...legislatura, e suspendo os trabalhos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a autorização da Agência Nacional de Mineração e da Fundação Estadual do Meio Ambiente para que a empresa de mineração Pau Branco volte com suas atividades da mina Granja Corumina, a Serra do Curral, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Então, a presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes da reunião que evitem, em seus pronunciamentos, a abordarem temas eleitorais ou que caracterizem pedido de voto. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Elisângela Aparecida Tonon de Oliveira, superintendente de inteligência da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental. Janine Renate Souza Oliveira, mobilizadora do projeto Manoelzão e também representante do movimento, mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo. Fernando Baliani da Silva, diretor de apoio à regularização ambiental. Júlia André Santos, representante do Quilombo Manzo, Nguzo Cayango, representando aqui a macota Kassi Akidolae, liderança do Quilombo Manzo. Roberto Júnior Gomes, diretor de gestão de barragens e recuperação de áreas de mineração e indústria. Euler de Carvalho Cruz, presidente do Fórum Permanente São Francisco. Bem-vindo. Júlio César Dutra Grilo, vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco. Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, professor da PUC Minas e também advogado da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Chegando aí. Isa Lourença, vereadora de Belo Horizonte. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigada, Mãe. Bom dia. Obrigado. Bom, pessoal, mandou uma justificativa aqui de ausência na nossa reunião o Ministério Público de Minas Gerais, dizendo que o senhor Carlos Eduardo, que é hoje coordenador do CAOMA, ele não pode estar presente devido a compromissos pessoais previamente agendados. O que é uma pena, nós temos sentido falta do Ministério Público, as nossas audiências públicas aqui nessa casa. Eu mesma externalizei isso para o doutor Carlos na semana passada, quando estivemos juntos, porque, de fato, uma das funções da comissão é fiscalizar o órgão fiscalizador. Agora, não mandaram representantes e não justificaram a ANM, Agência Nacional de Mineração, mais uma vez ausente. Nós temos também aqui a ausência da empresa que foi convidada, a Empabra. São algumas das ausências que eu queria destacar, porque eu acho significativo. A gente está aqui propondo o diálogo, fazendo um processo de fiscalização, e muitas vezes as pessoas que deveriam prestar informações não estão presentes. Mas nós temos muitas presenças importantes. Então, começo agradecendo aqui a todos e todas que vieram participar dessa audiência pública. Essa audiência faz parte de mais um... Faz parte de mais um capítulo dessa grande novela, que é A Mineradora Pau Branco na Serra do Curral. Eu queria rapidinho fazer um histórico sobre a minha atuação nessa pauta, que vem depois da atuação de movimentos sociais presentes, e também em função da provocação feita por eles, e também da história ancestral que o próprio Quilombo Manzo tem com a Serra do Curral. A primeira vez que eu entrei na discussão sobre a mineração na Serra do Curral foi ainda em 2018, quando a Empabra, empresa de mineração Pau Branco, ela foi alvo de uma CPI pela Câmara de Vereadores. E eu integrei o final dessa CPI, onde foi constatado o óbvio de que estava acontecendo roubo de minério de ferro, extração ilegal de minério de ferro pela empresa Empabra, que deveria e estava com uma licença para fazer recuperação ambiental depois de anos que ela minerou a Serra do Curral. Depois daquela CPI, a gente teve um fechamento da mineração ali entre 2028 até 2023. Nesse período, proliferaram mineradoras pirata, bem ao lado da Empabra, que é no mínimo estranho. Mineradoras como a GUT, a FLEUS, que foram alvo também de ações da Polícia Federal, como a ação da Poeira Vermelha, a Operação Poeira Vermelha, que aconteceu naquele período. Mas, infelizmente, a mineração na Serra do Curral prosseguiu. Agora, no final do ano passado, novembro do ano passado, para ser mais precisa, a Agência Nacional de Mineração se posicionou com uma licença para a retirada de finos do minério de ferro por parte da Empabra, o que retomou o processo da mineração na Serra do Curral pela Empabra. Nós lamentamos muito isso e eu queria deixar registrado que o nosso desejo e a nossa expectativa é que houvesse uma posição diferente, de fato, da Agência Nacional de Mineração, uma vez que é hoje uma agência que está prestando, que funciona dentro de um governo que se comprometeu com a defesa da Serra do Curral, que é o governo federal. E essa Agência Nacional, muito pelo contrário, permitiu a retirada de finos de minério de ferro e, por isso, nós tivemos uma retomada. Naquele então, nós fizemos esse requerimento de audiência pública, mas achamos o momento mais adequado para agendar essa audiência agora. Por que agora? Porque nós tivemos, recentemente, uma decisão muito importante da Justiça Mineira, proibindo mais uma vez a mineração na Serra do Curral, uma operação que aconteceu na região, pelo Ministério Público, mas, mesmo assim, a empresa continua transitando com caminhões, fazendo extração ilegal de minério de ferro, o que nós temos denunciado, inclusive, na Polícia Federal. Além da empabra, nós sabemos que pairam sobre a Serra do Curral outras licenças ilegais, que desconsideram o direito quilombola, por exemplo, da comunidade Manzo, como a Taquariu Mineração, que hoje está paralisada na Justiça em função da ausência de consulta ao quilombo, e também a Mineração Fleus, que desconsiderou também essa consulta. São várias questões complexas, a nossa serra está ameaçada, e essa audiência, então, é muito importante. Agradeço de novo a todo mundo que participou, e vamos, então, aos debates. Queria chamar, para iniciar a fala aqui, o Euler Cruz. E queria combinar, gente, perguntar se a gente pode combinar um tempo de sete a dez minutos por pessoa, pode ser? Eu vou pedir para que a equipe cronometre e que coloque uma plaquinha, um papel ao lado da pessoa quando tiver completado os sete minutos para ela concluir. Então, cadê o Euler? Só um minutinho. A gente queria pedir, como sociedade civil, por uma questão de ordem, que as instituições falassem antes. As instituições antes? É, para a gente entender o que está acontecendo, porque esse caso tem muitos elementos, que a gente quer clareza e etc. A gente fica muito triste se você não deu também notícia do representante da NM, que ele não está... Exatamente. A gente estava muito ansioso, inclusive, pela fala dele. Uma lástima ele não estar aqui, porque... Ah, então, por favor, ele, por exemplo, podia ser o primeiro a falar, assim, já que a NM que está assumindo toda a responsabilidade daquela pseudo-autorização... Está bom. Obrigada. Aproveitando, eu não tinha percebido aqui uma presença importante. Nós temos aqui, com a presença remota, da Cristina Campos, que ela é procuradora da AGU, da Advocacia Geral da União, e que informou que está representando aqui a NM. Então, obrigada pela presença, Cristina. Euler, cadê o Euler? Você concorda de escutar primeiro os órgãos públicos, Euler, ou você gostaria de fazer uma apresentação inicial? O Júlio precisa sair? Podemos combinar os... Porque aí eles têm um panorama. A gente pode colocar intermediário, de repente, fala Euler e Júlio que precisam sair, a gente escuta os órgãos e depois retoma para a sociedade. Pode ser, Janine? Então, vamos combinar essa metodologia. Então, de sete a dez minutos, com a palavra Euler Cruz. Obrigada pela presença e pela luta do Fórum Permanente. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom dia a todos. Eu gostaria que fosse colocada aí a apresentação que eu trouxe, para a gente poder falar um pouco a respeito dela. Essa questão da Serra do Curral, ela, aparentemente, para a maioria das pessoas, pode não ser mais importante, porque é uma questão pontual de uma mineração, mas ela representa uma questão sistêmica do Estado de Minas Gerais. É um exemplo que está dentro da capital, dentro de Belo Horizonte, e que mostra para a gente até que ponto que chegam as coisas legais e ilegais nessa área de mineração. Então, o que eu vou falar aqui se aplica especificamente à Serra do Curral, mas também pode ser estendido para várias outras minerações em todo o nosso Estado. Então, eu gostaria que fosse colocada a apresentação que foi enviada aí. O senhor está aqui, a entrada? Boa. Boa. Está bom. Júlio, você tem a apresentação também? Você tem a apresentação também? Está bom. Então... Você quer começar? Pega a minha foto. Pega a minha foto. A Bia chegou. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. É só copiar. Às vezes, a gente vai falar do... Ah, está. Enquanto a gente vai salvando a apresentação do elo, eu queria cumprimentar aqui e agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira, sempre na luta com a gente, também em defesa da Serra do Curral. E queria divulgar também o Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, Prêmio para Iniciativas de Enfrentamento à Crise Climática. A Assembleia publicou o edital Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, Crise Climática, em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de propostas, soluções inovadoras com o potencial de prever mudanças climáticas e evitar ou minimizar suas causas e efeitos no Estado. Serão selecionadas até 10 propostas. Cada uma delas terá o direito a um prêmio no valor de R$ 60 mil e a participação no programa de aceleração promovido pelo BHTEC. Então, o edital pode ser acessado na página principal da Assembleia Legislativa e as inscrições vão até 29 de agosto a 15 de outubro de 2024. Pronto. Bia, cabe você aqui, querido? Vamos lá. Cabe, Gabriel. Conseguimos, então, gente, a apresentação? Ótimo. Então, Euler, com a palavra. Para onde? Bom, esse é um resumo. Eu tenho várias outras fotos, várias outras informações, mas as principais estão resumidas aí. Isso é uma imagem do parecer único da CEMAG, que foi dada em 2019, mostrando aquela área, o polígono vermelho, que é uma área de direito minerário, e o que foi feito de exploração. Então, o primeiro ponto é esse. Aquela cava que está lá, que é aquele lago vermelho, ele foi feito fora da área do direito concedido pela União. Isso foi o primeiro ponto que a gente pode ver. Depois, nós vamos focar nessa área aí, só para dar o exemplo do que é a mina como um todo. O próximo slide, por favor. Não apenas a questão de ter feito uma exploração fora da área, o mais importante é o seguinte. Essa mina foi parada lá, na exploração anterior, em 1991, pela prefeitura, para poder recuperar a área, devido ao tombamento da Serra do Curral. e nunca foi feita a recuperação. Em 2007, foi celebrado um TAC com a Empabra e foi concedida a ela voltar às atividades para recuperar aquela área. Retiraram os finos que estavam por cima, já explorados antes da década de 90, e, para isso, a Empabra disse que precisava vender um pouco do minério para conseguir fazer a recuperação. E, ao invés de recuperar, foi feita uma cava muito maior em um local onde era a parte mais arborizada. Então, vocês podem ver nessa foto, aquela seta indica uma área com árvores, tinha algumas árvores frutíferas, eucaliptos. E eu, por morar lá, 300 metros da portaria, na época, a gente fazia várias caminhadas, entrava aí até o Pico Belo Horizonte e passava por essa área. Isso era uma elevação no terreno. Debaixo dessas árvores tinha um poço pequeno, superficial, com água muito pura, que muita gente bebia dessa água. Ou seja, na parte mais alta, que é a parte onde estavam as árvores, tinha um afloramento do lençol freático com água bastante pura. E essa era a situação naquela época, até 2012. Várias áreas estavam com vegetação. E o que foi feito? Justamente naquela parte que tinha mais árvores, que era mais elevada, foi feita essa cava. Então, é justamente na mesma área. E foi aprofundado tanto que teve afloramento do lençol freático e virou esse lago de águas vermelhas. Então, a gente tem, do outro lado da serra, bem próximo à mina de águas claras, e aqui tem a mina de águas vermelhas. Então, isso não é SAMP. Isso é afloramento do lençol freático. Eu não sei se a agência de mineração, a Eniema, a CEMAD, a FIAM, o Ministério Público, etc., tem consciência, tem santa disso. Então, vamos passar para o próximo slide, de novo. A mesma coisa, mais um. A gente vê que aquela área que estava mais vegetada foi a área que foi explorada. Por favor, o próximo. Isso aí já foi também, podemos passar para o outro. Isso é uma foto mais próxima. A gente vê como que era aquilo. A gente andava ali de baixo, descansava enquanto ia caminhando para o pico. Então, se a Empabra tivesse algum interesse, algum compromisso em fazer realmente a recuperação, isso ainda estava aí até hoje. Não tinha necessidade nenhuma de sair daí. Pelo contrário. Isso que está aí em 2012 é o que deveria ter sido feito para o resto da mina, deixando isso aí como exemplo. Aí de baixo, inclusive, algumas ruínas de construção da exploração anterior. Isso não só eu só que estou falando, essa água que tinha lá, tem testemunhas, gente que andava na época, que podem comprovar isso também. Próximo. Uma outra vista também, da mesma área, aí já tomada lá de cima, do Pico Belo Horizonte, no caminho que vai para o pico, a gente também vê aquela área vegetada e as encostas com a vegetação razoável. Ou seja, se a empabra não tivesse sido autorizada a entrar em 2012, essa área já estaria praticamente recuperada sozinha. Já se passaram 12 anos. Então, por que que não foi feito nada e foi permitido que isso chegasse à situação atual? Mais um, por favor. Novamente, a área lá da frente, com alguns Sampes, que a gente está com aquela seta amarela, também tinha uma certa vegetação. E hoje, dia 11 de setembro de 2024, se vocês forem lá, vocês vão ver que ali já virou outra cava. muito profunda e vai ter, já se está tendo também, a floramento de lençol freático. Então, os caminhões estão tirando ali. Essa noite, praticamente, eu não dormi. De tanto barulho de caminhão e tanta poeira. Então, para mim, é uma tortura, psíclica, moral, de a gente estar há 12 anos tentando parar essa destruição. E toda vez que eu escuto um caminhão passando, e essa noite foi, acho que, de 3 em 3 minutos, eu sinto que aquele barulho é o barulho da destruição da serra. E vai ser muito mais difícil recuperar depois com essa quantidade de buracos que foi feita. Próximo. Essa é uma foto de 2012. Vocês veem a árvore lá, o pico Belo Horizonte, lá no fundo, aquela encosta vermelha estava lá naquela época, e ela não caiu até hoje. E hoje eles falam que tem que retaludar aquilo para diminuir a inclinação. Mas esse retaludar significa tirar mais minério. E a encosta que está estável, porque ela é de... material geológico muito estável. Tem que colocar terra por cima, a terra próxima da vegetal, para você poder plantar. E não escavar de novo para reduzir a inclinação. Porque isso é o que eles querem. Próximo. A mesma coisa, o pessoal caminhando lá, a área de vegetação que agora é aquele lago profundo, de águas vermelhas. Mais uma, por favor. Nós temos várias fotos desse tipo. Podemos ir passando para mostrar como que era. O pessoal caminhava, era uma caminhada boa, dava para ir ao peco, era um local agradável, pesada destruição, podia ser até um exemplo para a população saber o que é uma mina, e foi transformada nisso aí. Nós vimos o Ministério Público, que esteve lá duas semanas atrás, foram até de helicóptero, como se fosse uma distância muito grande. Tiveram lá a imprensa, a SEMAD, a polícia, a prefeitura. Cinco minutos depois que eles saíram, por volta de meio dia, os caminhões já estavam passando de novo, como continuam passando de noite lá. Mais um. Os taludes, que eles não têm interesse de revegetar, porque quanto mais erudir, mais desculpa vai ter para poder retaludar, tirar mais minério. Próximo. Vocês podem ver lá, lá não, tem um caminhão pipa. Olha o tamanho desse lago. Onde era aquele bosquezinho. Próximo. Agora, imagem de satélite. Vamos passar rápido. Eu contornei de vermelho o lago, de águas vermelhas. Próximo, vocês vão ver o contorno ali. Exatamente onde estavam os eucaliptos e as árvores. Era uma elevação. Era a parte mais alta dessa parte. E hoje é a parte mais baixa. com... Olha lá. Isso é imagem de satélite que está no Google Earth. Disponível para quem quiser ver agora. Próximo, por favor. E aí, uma imagem do Google Earth também, de 2018. Eles escavando e tirando minério. Onde tinham os eucaliptos, onde tinham árvores frutíferas, onde tinha o poço com águas claras. Bom, plano de recuperação. Isso foi tirado do TAC, do PRAD de 2007, feito pela própria Empabra. A Empabra registrou no PRAD dela as árvores de que eu estou falando. Olha lá. Então, a própria Empabra colocou essa imagem. E hoje está lá o buraco. Então, é com grande admiração que eu vejo que os órgãos públicos não tenham essa informação. Ou se tem, não divulgam. Ou se divulgam, só internamente. E dizem que a área ainda tem que ser mais explorada, tem que vender mais minério para poder recuperar. E está escrito lá, até hoje, se vocês forem lá. Nesse momento, essa placa está lá. Desde 2012. É uma área de recuperação ambiental. Então, como eu disse, esse é um exemplo de várias outras minas. Mas esse está na nossa cara, está no nosso quintal. E não acontece nada. A justiça tem uma decisão de parar, recorre e continua de novo. Então, o motivo dessa audiência hoje é para discutirmos isso. Existe recuperação ou não? vai ser feita e quem que vai ser feita? A minha sugestão é que a ANM cancele imediatamente aquilo que chamam de direito minerário, numa área que está tombada, por não cumprimento de várias questões legais, retire esse direito, entre aspas, minerário, que a Empabra forneça todo o dinheiro necessário para uma terceira empresa, com controle da sociedade e dos órgãos públicos, fazer recuperação. Essa empresa não tem a mínima capacidade mais de fazer recuperação, que deveria ter sido feita. É claro que o custo agora é muito maior. Então, é só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Eule. É, de fato, um tapa na nossa cara. A gente vê que ela apresenta a plantio dos eucaliptos que estava lá como parte de uma recuperação, que depois eles mesmos retiraram esse material. É muito cabal pelas imagens, pelos exemplos. A informação de que o que está sendo feito ali é a extração ilegal de minério de ferro. A extração criminosa de minério de ferro. Então, obrigada pela sua apresentação. Passo agora, então, para o Júlio Grilo, o vice-presidente do Fórum Permanente de São Francisco. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de, novamente, agradecer pelo convite, cumprimentar as deputadas presentes, cumprimentar os participantes da mesa e os ouvintes. Olha, eu vou partir aqui do princípio de que todas as questões legais serão tratadas por outras pessoas aqui presentes. E que eu vou também me basear na apresentação que o Euler fez agora. A coisa já estava mais ou menos acertada aqui entre a gente. E eu vou falar, a minha fala aqui agora é como um engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil, CREA 15133. E vou falar sobre observações que eu fiz no local, na mina, na última visita que nós fizemos com os deputados. Foi uma visita longa, em que eu pude passear ali dentro, pude ver como é que estava a situação de fato ali. Para mim, a primeira coisa é a seguinte, fica completamente claro que não existe a intenção de se recuperar o local. Fica completamente claro isso. Para uma pessoa, a pessoa não precisa nunca ter ido ali, não precisa ter visto essas comparações que o Euler colocou. Mas eu vou pedir que seja colocado um dos slides do Euler, na mina, eu tinha até dito lá... Não, não, pode passar para frente. Passa um pouco, passa. Passa, passa, por favor. Aí está bom, aí está bom, está bom. Pode deixar qualquer um desses aí. Eu vou deixar esse slide ali. Porque eu vou exemplificar em cima disso. Como é que está sendo a operação normal da empabra? Ela pega um monte de talude, como vocês estão vendo ali do lado direito na imagem, aquela parte, vamos dizer, o talude, mais escuro, mais se mostrando o ferro mesmo. Elas recuperam um talude daqueles ali que está cheio de erosões. Então, recupera o talude. Recupera o talude. Vai, recupera, teoricamente, para recuperar, eles, como é que chama, retiram o minério ali na reta dessas erosões. Tem que abrir a rua de cima. Só que não se faz um sistema de esgotamento de água pluvial. Você não faz uma drenagem. Você não deixa a drenagem pronta. E deixa a rua, em alguns lugares, ligeiramente inclinada no sentido do talude. O que é que isso significa? Que nas próximas chuvas, a água que for correr ali, aquela enxurrada, vai escorrer da rua para os taludes e vai criar erosões. Aí, com isso, no ano seguinte, eles já têm novas áreas para poder recuperar. E isso aí vira um trabalho que não tem mais fim. Quer dizer, essa é uma das formas que eu vejo como eles têm trabalhado. Eles, sempre que vocês levarem alguém lá, eles vão poder apontar para vocês o seguinte. Olha, está vendo aqueles taludes ali? Nós temos que recuperar aqueles taludes. só que a forma como eles recuperam o talude faz com que, no ano seguinte, eles tenham que recuperar novamente. E, novamente, retirando o minério. Então, quer dizer, vira um ciclo que não tem fim. Bom, espera aí. Esse é um exemplo fora aqueles em que o Euler mostra, através de fotos, de satélite, quer dizer, não tem nenhuma manipulação, estão lá registradas dentro do Google, em que você tinha uma área vegetada e que agora é um grande buraco. Como é que você está fazendo essa recuperação? Não é recuperação, correto? Muito bem. Muito bem. Para mim, então, fica claro que não existe a intenção de recuperar desse jeito. a recuperação não vai existir nunca. Mas, mais do que isso, eu pude observar que, dentro de toda a área que está sendo proposta para recuperar, você não tem nem um pedacinho de sistema de drenagem implantado. Você não tem nenhum pedaço de sistema de esgotamento de água pluvial implantado. Bom, será... Aí entra a pergunta, a primeira pergunta. Será que quem fiscaliza não vê isso? Não vê que isso aí é quase que um moto contínuo, que a forma como está sendo feita é justamente para que eles tenham mais o que minerar no ano seguinte? Essa é uma questão que me incomodou profundamente. Eu não obtive resposta disso na visita que eu fiz lá, porque eu perguntei para o responsável da Empabra. Falei, pô, pera um pouquinho, mas vocês não vão fazer nenhum sistema de drenagem? Em nenhum momento? Vocês vão deixar a rua inclinada em alguns lugares de forma que a água caia escorrendo no talude? Como é que é isso? Agora, será possível que o pessoal que faz a fiscalização não consegue perceber isso? Será que isso é uma surpresa para essa turma que está fiscalizando há tanto tempo? Muito bem. A meu ver, essa situação da Serra do Curral, com Empabra, Guti, Flares, ela tinha que ser investigada com mais profundidade. Senão isso não vai ter fim. Não vai ter fim. E ela tem que, como envolve a Agência Nacional de Mineração, provavelmente, essa investigação tem que ser feita pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Mas aí é o seguinte, nós temos aqui uma representante da ANM. Eu pensei que quem viria hoje aqui seria o representante da ANM que tem falado na Câmara de Atividades Minerárias. Infelizmente, não foi ele. porque ele, para vocês verem qual é a mentalidade que está por trás disto, na última ou na penúltima reunião da Câmara de Atividades Minerárias, o representante da ANM falou claramente que a mineração que é feita aqui hoje é sustentável. Eu já desafiei o Ministério Público, em reunião com o Jarbas, com o Carlos Eduardo, dentro do Ministério Público, a discutir comigo, publicamente, se a mineração era sustentável, porque o Ministério Público também começou com esse papo. Só que esse papo não se sustenta. Eu quero ver a ANM discutir comigo que a mineração é sustentável. Eles não têm base para poder falar isso. Isso é extremamente prejudicial ao nosso desenvolvimento. Na hora que você pega um conceito que é claro, que é fundamental, como de sustentabilidade, e começa a utilizá-lo de forma distorcida, eu quero que esse povo venha discutir isso comigo. Eu gostaria, por exemplo, se a Assembleia pudesse, abrir uma discussão clara. Mas é aquele negócio, não dá para o pessoal da ANM fugir, não. Não dá para o pessoal do Ministério Público fugir, não. Mas eu gostaria de discutir com eles sustentabilidade. Porque essa turma está dizendo que a mineração é sustentável e não é. Agora, vamos ao ponto fundamental. Já passou da hora de termos uma investigação profunda, clara, por parte do governo federal, ok, estou terminando. Por parte do governo federal, sobre essa situação, por exemplo, pega só a Serra do Curral. Não precisa nem questionar toda a questão da relação entre a mineração e os nossos poderes. Vamos discutir apenas a Serra do Curral. Porque esse troço está virando um absurdo. Há quantos anos que nós temos essa repetição? Nós já tivemos aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Olha, nós temos um caso como, por exemplo, do telefonema que a secretária recebeu de um minerador contendo acusações. Será que a sociedade não vai ter acesso ao resultado dessa investigação? Ele fez acusações graves. Nós precisamos ter acesso a isso. Nós temos o caso de um servidor que foi admitido, que era um policial, e entrou na área de fiscalização, cancelou, taque, multa, autorizou retomada, etc. Ficou claro que o sujeito estava fazendo atrapalhada, a única coisa que aconteceu foi o sujeito sair da FEAM? E não vai ser investigado? Quem é que colocou o cara ali dentro? Quem é que autorizou o cara a fazer o que ele fez? Essas coisas têm que ser investigadas, gente. Porque, senão, nós vamos continuar discutindo Serra do Curral para as próximas décadas. A única forma disso parar é ter uma investigação profunda. E ela não pode ser feita no Estado de Minas. Ela tem que ser feita no nível federal. Você tem o seguinte, como é que é possível você pegar diversas decisões judiciais interrompendo o processo e o pessoal não respeitar, simplesmente não respeitar? Quer dizer, eles têm que estar com a costa muito quente, eles têm que estar sendo muito bem apoiados para não respeitar dessa forma. Nós temos que ir o seguinte, porque quando eu falo esse negócio que tem que investigar, muita gente, assim, força a barra e fala assim, pô, está falando mal dos servidores da FEAM. Não, não estou falando mal dos servidores da FEAM, não. O jogo é muito lá em cima. Eu acho que uma pessoa, já disse isso, repito, diversas vezes, que uma pessoa que se candidata a trabalhar num órgão ambiental, ela tem uma paixão. Eu vi isso quando eu estava no IBAMA. Eu vejo isso em muita gente que está dentro da FEAM. Quer dizer, o problema não é o servidor da FEAM, é o que está se negociando acima do servidor da FEAM. E isso tem que ser investigado. Então, só para fechar, eu acredito, assim, muito, profundamente, que se não houver uma investigação séria sobre como é que estão essas relações entre a mineração ou pedaços da mineração e pedaços do poder público, em todas as instâncias, nós não vamos sair desse buraco. Nós vamos continuar falando, ano que vem nós vamos estar aqui discutindo, novamente, Serra do Corral, como já discutimos em anos anteriores. É isso aí, muito obrigado. Vocês me desculpem pela ênfase. Não, maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Bom, agora, então, como sugerido, a gente vai passar para os órgãos ambientais que estão presentes. Queria perguntar qual ordem vocês preferem falar. Está aqui Fernando, Elisângela e Roberto. Posso começar? Pode começar? Então, vamos começar pelo Roberto, que está aqui representando a FEAM, na Diretor de Gestão de Barragens e Recuperação de Área de Mineração e Indústria. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Bom dia a todos. Cumprimento a todos da mesa aqui. Esse caso da Empabra é um caso bastante peculiar para a minha jornada no CISEM e na FEAM, porque desde quando eu entro na discussão, é um caso que a gente já acompanha, eu entro no CISEM em 2014, então, várias fiscalizações já foram feitas, várias informações a gente vem acompanhando, até esses relatos mesmo apresentados pelo Euler, a gente tem isso documentado dentro dos processos. Mas eu acho importante a gente colocar uma sinalização primária aqui, que é, esse caso, ele extrapola muito mais a nossa capacidade como Secretaria de Meio Ambiente, como bem colocado pelo Júlio Grilo. Porque a gente hoje não tem um ato autorizativo, eu posso falar isso com muita tranquilidade, o Fernando Baliani, na fala dele, vai explanar muito melhor sobre isso, que autorize qualquer intervenção naquele local. A gente tem, nos âmbitos da discussão de recuperação ambiental e fechamento de mina, uma série de discussões com a empresa que perpassam desde a paralisação, tentando gerar controles ambientais naquela área, e que geralmente são amarrados a discussões jurídicas que vão para dentro do âmbito judicial e acabam travando um pouco o processo para a gente conseguir ali, de fato, os controles ambientais que a gente tanto almeja naquele lugar. E aí, quando a gente vai tentar uma discussão de fechamento de mina, que é um dos setores que a gente trabalha, lembrando que a FEAM trabalha com isso, com gerências e equipes específicas desde 2014, a resposta que a gente vem é com um plano de recuperação de áreas degradadas que fomenta a exploração. E isso a FEAM tem muito claro, um plano de recuperação de áreas degradadas não autoriza a exploração de minério. Para isso, existe licença ambiental, que tem que ser discutida como viabilidade para saber se tem ou não viabilidade de exploração naquele local. E a gente sempre entra com esse embate com o empreendedor. Então, eu posso falar com muita tranquilidade que, ao longo desse período que a gente acompanha, a gente já analisou aproximadamente três planos de recuperação de áreas degradadas que foram apresentados. Os primeiros deles, no âmbito do processo administrativo de licenciamento ambiental, que nem seguiam os trâmites padrão de um fechamento de mina. E sempre aparece uma proposta, acho que o Euler colocou uma imagem ali, que é bastante ilustrativa, onde está aquele talude com maior nível de erosão. Se apresenta uma proposta denominada proposta de recuperação pushback, onde seria uma relação de corte e aterro, que aquele material que fosse saído do corte ia ser comercializado. E isso gera sempre um embate, porque, no âmbito de fechamento de mina, isso não é autorizado. Para você ter essa autorização, você vai passar pelo processo de licenciamento ambiental para discutir viabilidade. E, diante de todo esse embate, o que a gente observa é esse cenário que foi colocado pelo Júlio Grilo. Questões básicas de controle ambiental acabam sendo proteladas pela empresa. Porque, no âmbito de recuperação, é claro que não haverá extração nessa discussão do fechamento de mina. e a empresa vem buscando, ao ter a questão do direito minerário regularizado, vias de tirar aquele mineral dali ou uma exploração mínima com o discurso de que vai recuperar. E aí é interessante a gente também frisar para o contexto presente do que aconteceu, porque, ao longo desse tempo, diante dessa inércia no controle e na recuperação, que foi sempre tumultuada pela questão judicial, o que se observa é esses pontos que tanto o Euler quanto o Júlio trouxeram de problemas de controle ambiental, de fato. Esses problemas vão se acentuando e vão trazendo para a gente outros riscos que não estavam ali no contexto inicial. Então, quando a gente chega hoje na discussão da empabra, que a gente tem das movimentações que lá estão, a gente tem uma discussão correlacionada a risco, que é fomentada com uma ideia de que os processos erosivos que ali estavam instalados nas pilhas ali daquele local estavam colocando em risco as populações surcavizinhas, porque iam levar material, erosão de problemas de canaleta de drenagem, etc., e tudo mais, dentro de uma dinâmica que, para conter o material dentro da empresa, existem três estruturas que eles denominam de SAMPS, e que constantemente, ao longo desse processo, isso se discutia no início de um período chuvoso, a necessidade de retirar aquele material do SAMPS para que eles tenham área ativa para segurar o material dentro da empresa. Com esse momento, eles trazem uma argumentação de que essa atividade estava sendo infrutífera, porque toda vez eles pegavam o material, tiravam do SAMPS, voltavam para as pilhas, argumentam isso junto à Agência Nacional de Mineração, que esse risco estava se acentuando, e é quando a gente tem uma diretriz da Agência Nacional de Mineração autorizando a retirada daquele material que estão estocados nas pilhas, que, até por uma característica do Estado, e aí tentando também ver se existia alguma necessidade de enquadramento e regularização, a gente questiona a Agência Nacional de Mineração, isso em âmbito de processo, para que eles se manifestem sobre qual é a atividade, qual área que foi devidamente autorizada pela ANM para poder retirar, então a gente tem cópia dos laudos da ANM que mostram qual seria o local que poderia ser intervido para a retirada dessas pilhas, a gente entra em uma iniciativa de discutir tanto com a empresa quanto com a Agência Nacional de Mineração para tentar caracterizar que material é aquele que está sendo tirado, e aí o que a gente tem hoje posto é que o material que está sendo tirado são pilhas de estoque de minério que foram retiradas ao longo de toda essa história, dos taques que foram feitos, de toda essa movimentação que o próprio Euler apresenta aqui para vocês. Então, diante desse posicionamento da questão de se tratar de minério já extraído, dentro do arcabouço legal que a gente tem de licenciamento, o transporte de um minério já extraído, e isso não se confunde com lavra, ele não é passível de licenciamento. Por uma lógica que a gente tem de outros minérios, por exemplo, a areia pode ser considerada um minério, então a gente não tem essa preocupação com o deslocamento de areia, então isso não se aplica na discussão hoje da regularização. A gente regulariza extração de minério. Essa movimentação começa a ser feita e sempre surge uma discussão muito forte em relação a se eles estão extrapolando que a ANM autorizou a tirar ou não daquelas pilhas que foram definidas. A informação que a gente tem é uma delimitação dessas pilhas aonde que a ANM tem feito e a gente tem posicionamentos da própria ANM falando que não, aquele é o posicionamento que realmente é onde a ANM autorizou a tirar. Quando a gente tem essa questão de risco ainda fundamentada, mais uma vez eu coloco aqui o Fernando com muito maior conhecimento para falar do que é o processo dele, a questão de um risco, ele tem que ser sanado e a legislação ambiental funciona para isso. Se o risco foi fundamentado especialmente por uma entidade pública que está falando que ali tem um risco, a gente sempre preconiza para mitigar o risco e não gerar algum dano descontrolado. E esse é o cenário que a gente tem hoje, quando eu falo que é nitidamente uma característica que não é puramente administrativa é porque o processo hoje administrativo do Estado, dentro de fechamento de mina, a gente tem todo o processo fundamentado, a gente já notificou a empresa, ela apresenta um pedido de prorrogação de prazo fundamentado nas discussões judiciais, então a gente fica relativamente travado nessa discussão e no âmbito de licenciamento a gente não tem nenhum pedido de licença formalizado. Então, hoje, dentro dos processos administrativos da FEAM, do ponto de vista de regularização, o que a gente tem é esse cenário, um embrólio jurídico que não se resolve, então isso fica evidenciado até pelas publicações que a gente tem na mídia, que constantemente é um autoriza para, um autoriza para, e a gente fica esperando uma resolução definitiva desse caso para que a gente possa ali aplicar, de fato, os instrumentos que a gente tem disponível para garantir o devido fechamento e recuperação daquela área. É importante frisar isso também, eu vou deixar para a Isabela, que representa a Semar de Assofis, dar maiores detalhes, ao longo desse período, o que não faltou foi fiscalização naquele local. Somente nesse ano, a gente já foi lá quatro vezes para poder fiscalizar esse empreendimento e tentar entender o que está se desenvolvendo ali. Nesses processos anteriores, eu mesmo já estive lá presencialmente para discutir processos erosivos, para tentar entender e até conseguir convencer a empresa de uma ideia de recuperação que não envolva extração naquele local, mas a gente sempre esbarra nessa discussão jurídica. Então, o cenário que hoje está posto na Empabra é todos os instrumentos que o Cisema, e eu posso falar da FEAM especificamente, tem para poder contornar essa situação em prol de uma recuperação naquele lugar, eles estão aplicados, mas eles hoje esbarram tanto numa discussão do direito minerário, que ele tem toda uma característica de exploração que vem da legislação federal, e da questão jurídica, que sempre é um argumento dessa briga que acontece para ver como é que vai ser feita essa retirada daquele material dali ou não. É esse o cenário que a gente tem no âmbito da FEAM. Tem várias questões, várias colocações para fazer, mas eu queria escutar mais pessoas. Quem é o próximo a falar da representação? Sim, por favor. Então, vou passar para o Fernando, diretor de apoio à regularização ambiental. Bom dia, deputada. A pessoa de vossa excelência, cumprimenta a todos que compõem a mesa e todos presentes aqui. Roberto fez uma fala muito explanadora sobre o ponto de vista da FEAM. Eu farei aqui algumas complementações. Ratificar, deputada, que não há, de fato, hoje, no órgão ambiental estadual, nenhum processo de licenciamento ambiental formalizado, não há nenhuma licença ambiental emitida, e não há nenhum outro instrumento, como, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta celebrado, que permita a lavra da empresa, da empabra, na mina Curumim. Então, é só ratificar essas informações e dizer também que, no final do ano passado, nós fomos provocados pela empresa com esse relato da ANM de uma possível situação que oferecesse risco, e nós fizemos uma manifestação dizendo que a própria lei 7.772, de 1980, que traz as diretrizes de políticas ambientais do Estado de Minas Gerais, já impõe a obrigação dos responsáveis que, em um cenário de risco iminente, que tome as providências necessárias para mitigar esse risco ou evitá-los, inclusive, não prescinde de uma autorização do órgão ambiental, porque, de fato, a própria lei já estabelece e determina essas ações como necessárias. Nós colecionamos essas orientações em um ofício, sustentado inicialmente pelos relatórios técnicos da ANM, pelo pleito da empresa, com base também em vistorias técnicas que nós fizemos, e esse documento, esse ofício, ele não autoriza, pelo contrário, ele enfatiza que qualquer ação que a empresa venha realizar que demande prévio licenciamento ambiental, não está autorizado a fazer, sim, obviamente, o licenciamento ambiental, e que suas ações deveriam se limitar tão somente nas ações necessárias a resolver questões de riscos ou de emergencialidades ali estabelecidas e sugeridas e trazidas nos laudos e relatórios técnicos, inclusive, da ANM. Deputado, eu não vou me estender aqui na fala, eu creio que o Roberto fez uma, dentro de uma lógica de abordagem, em fala inicial, ele trouxe aqui todos, basicamente, os elementos necessários, trago aqui essas complementações e encerro a minha fala e continuo aqui à disposição de vossas excelências. Obrigada, Fernando. Passo para a Elisângela, então, superintendente de inteligência da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes. fazendo uma complementação dos meus colegas aí, Roberto e Fernando, no âmbito da fiscalização ambiental, nós estivemos fazendo um recorte temporal, de novembro para cá, de quando foi autorizada essa retirada de material estocado. as nossas equipes estiveram lá por quatro vezes, CEMAD e FEAM, acompanhadas também de outros órgãos que fazem fiscalização. Nessas oportunidades, nós enfatizamos a verificação do sistema de controle ambiental e também o atendimento de algumas denúncias e requisições que tínhamos, no sentido de averiguar se estava ocorrendo extração mineral. E, nessas quatro ocasiões, nós não verificamos essa questão da extração mineral fora das áreas que estavam autorizadas, que são as pilhas de material estocado, já beneficiado e autorizado pela ANM. Então, só fazendo essa complementação do que foi feito no âmbito da fiscalização, nós não tivemos nem uma verificação de irregularidade nesse aspecto. Também estou à disposição do que for necessário para nós trazermos todos os esclarecimentos que forem necessários no âmbito da legislação ambiental e no âmbito das nossas competências aqui do Estado de Minas Gerais, da CEMAD e da FEAM. Obrigada. Obrigada, Elisângela. Bom, eu agradeço a presença da Secretaria de Meio Ambiente, mas eu confesso que eu fiquei um pouco atordoada com as alegações que foram feitas aqui. Porque vocês estão desconsiderando que existe uma decisão judicial que proíbe a retirada de minério de ferro e que essa retirada está tirando agora. Quando o Roberto fala que estão sendo feitas fiscalizações cotidianas, eu quero perguntar, vocês, depois da ação junto com o Ministério Público, verificaram que continua sendo feita a retirada ilegal de minério de ferro, contrariando uma decisão da justiça? Quais providências vocês tomaram a partir disso? Porque a decisão judicial é clara, ela é fundamentada. O termo de ajuste de conduta, eu, inclusive, acho que muita mineração tem sido feita com atraso de termos de ajuste de conduta. Eu e Beatriz temos um projeto de lei, inclusive, para proibir mineração, através de TAC, que já passou da Comissão de Legislação e Justiça dessa casa. Mas esse termo, ele permitia a retirada de 4 milhões de toneladas de finos de minério de ferro. 4 milhões de toneladas é coisa para caramba. É coisa para caramba que foi autorizada. Só que, em 2016, ela já tinha superado os 4 milhões em pelo menos 90 mil. 90 mil toneladas. Isso em 2016. Como que até hoje eles tiram? Não é um, não é dois, não é três, é 100 caminhões por dia de lá. E isso está sendo considerado natural, regular, por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria que vocês me explicassem isso. Bom, deputada, eu acho que a gente, de forma alguma, a gente considera regular o processo. A questão da decisão judicial, ela precisa ser cumprida. Mas eu acho que, inclusive, o acompanhamento do cumprimento dela extrapola a Secretaria de Meio Ambiente. A gente pode ter certeza, porque toda denúncia, todo processo que a gente recebe, eu acho que a Elisângela pode dar até maior detalhe com a inteligência da Sufisa, a gente faz questão de fiscalizar e acompanhar. A gente precisa ter muito claro, e importante referenciar, que a própria FEAM também entra com o Ministério Público na ação, pedindo a suspensão do processo de lavra naquele local, que é essa movimentação que está sendo feita hoje. Então, o Estado também é parte interessada. O que eu acho que a gente tem que deixar muito claro é, os nossos instrumentos de fiscalização ambiental, num caso como esse, como foi colocado pelo Euro, vão envolver outros atores que é muito maior do que a Secretaria de Meio Ambiente, que não tem poupado esforço para tentar resolver nos números de fiscalizações na idas que estão indo àquele local, com todos os pedidos que são feitos e todas as denúncias que são recebidas são encaminhadas para uma fiscalização no local. Então, a última vez foi, sim, com o Ministério Público, a gente não teve um retorno lá, porque a movimentação foi dentro do próprio processo jurídico com o MP para a gente abrir... Depois de lá, vocês não foram para verificar essas novas denúncias de caminhões? Eu não sei se a Elisângela tem alguma informação mais atualizada. Não tiveram novas denúncias cadastradas no nosso sistema. Não tiveram novas denúncias. Isso foi público, notório, na imprensa, mas não tiveram. Após a fiscalização que aconteceu, acredito, 23 de agosto, nós não tivemos outras denúncias. É grave. É grave. Vou passar aqui para... Eu estou até sem palavra. Vamos escutar os próximos? Não, não é bem verdade. Eu sou reconhecidamente conselheira do Parque Estadual do Baleia. Quase todos esses técnicos me conhecem. Já tivemos em várias outras temáticas. E, com perdão, pelo menos pelo Parque Estadual do Baleia, todo mês existe denúncia contra a empabra. Inclusive, vocês se esquivam de ir ao Conselho Estadual do Baleia desde sempre. E os técnicos que são do Instituto Estadual de Floresta, que são os gestores do Parque Estadual, não têm autorização para falar em lugar nenhum. Então, não é bem a verdade. Então, via Parque Estadual do Baleia... E outra coisa, vocês tiveram um representante lá logo quando a ANM deu essa autorização para exatamente explicar para a gente por que tinha uma atuação ali, sendo que a própria autorização da ANM pedia que o órgão fiscalizador entrasse e também opinasse, que não eximia um órgão fiscalizador de dar autorização. A licença deles está escrita na autorização da ANM, tá, gente? E aí a gente foi, como o Parque chamou vocês lá e o representante da FEAM, a única coisa que ele repetiu a reunião inteira foi eu não posso dizer nada porque não tem processo correndo. Eles não... Exatamente o que vocês acabaram de dizer. Não houve denúncia direta a nós. Da mesma forma, a empresa também não conversa direto com nós. Então, já que a empresa também não abriu caminho, não tem processo envolvido na FEAM, ou na própria CEMAD, a gente não tem o que dizer, porque eu não tenho o que dizer, eu não estou parte desse processo. Foi isso que o técnico fez lá. Mas todos os meses, só conferir as atas de reunião do Parque Estadual do Baleia, que é gravado, e as atas de reunião são documentos públicos para ver que isso não é bem a verdade. Obrigada, Janine. E só deixando bastante evidente, entre o período em que foi dada uma nova licença pela ANM e esse período agora em que a Justiça já julgou e determinou a imediata suspensão de todas e quaisquer atividades desenvolvidas pela Empabra, naquele local, nós fizemos uma visita técnica, eu, deputada Beatriz, estava presente também a vereadora Isa, não é Isa? E lá nós também temos como resultado dessa visita a informação de que a mineração estava sendo feita de forma ilegal, de que estava sendo retirada a constatação clara de minério de ferro para além da proporção e da perturbação que isso é para a comunidade local que está vivendo ali no meio de caminhões e poeira. Então, eu fico me perguntando como nós vamos garantir que uma decisão judicial seja cumprida, porque já está determinado pela Justiça, não pode mais tirar nenhum caminhão de lá. E eu informo aqui para vocês que está sendo tirado o caminhão de lá dia e noite. Os moradores de lá têm nos relatado isso, isso está na imprensa, isso foi representado, inclusive, junto à Polícia Federal. Eu entendo que não é competência exclusiva da Comissão, da Secretaria de Meio Ambiente, fazer essa fiscalização, não, mas é dela também. Parece que nós vivemos num jogo de empurra, Beatriz, dos órgãos e ninguém toma providências em relação ao cumprimento de uma determinação judicial. Pergunto se você quer fazer sua fala agora. Bom dia. Primeiro, parabenizar a deputada Bela pela organização da audiência, o requerimento é de autoria conjunta, mas a organização da audiência foi da deputada Bela, conjunta eu e a deputada Bela, mas a organização foi da deputada Bela. Eu só perguntaria para a Secretaria do Meio Ambiente se ela não age de ofício. tão logo se torna pública alguma denúncia de extração ilegal se a Secretaria do Meio Ambiente não age de ofício, se precisa ter uma denúncia cadastrada no sistema. Não age de ofício? Não protege a serra de ofício? Respondendo, nós podemos fazer isso, sim. Então, a minha segunda pergunta é por que não fez. Deputada Beatriz, eu posso verificar nos nossos sistemas, mas, de pronto, eu informo que as fiscalizações em atendimento a denúncias e requisições, elas são, em primeiro, respondidas e encaminhadas a quem de origem, seja dentro do nosso sistema ambiental ou na Polícia Militar, que é a nossa parceira, através do sistema de denúncias e requisições. Quando nós recepcionamos esse tipo de denúncia, nós podemos fazer, sim. Nós vamos fazer agora. Tirando a denúncia. Deixa eu só esclarecer mais uma coisa, porque isso é parte desse processo, essa confusão que se gera com o juridiquês. Posso, às vezes, passar para você fazer a sua fala, Janine? Eu queria falar depois da NM. A NM fala antes de mim. A NM fugiu. Ah, então eu posso falar, sim. Não, não, então, por favor. Aí eu vou começar explicando isso, apesar de que depois eu vou voltar aqui um pouco na lógica. O Janine... Rapidamente, gente, para a gente garantir a ordem dos trabalhos. Fique à vontade. Não, rapidinho. Espera aí. Para a gente garantir a ordem dos trabalhos. A Janine é a próxima. Júlio, você quer fazer uma pergunta? Só uma pergunta. Pode. Está bom. Só o Júlio fazer uma pergunta e eu passo para a Janine. Que é em cima do que estava sendo discutido aí. Eu acho que valia a pena, talvez, a própria Assembleia, aqui, através dessa comissão, através dessa audiência, fazer uma pergunta oficialmente à Agência Nacional de Mineração, pedindo a ela um atestado, quer dizer, que ela ateste que o que está sendo retirado e o que foi retirado até agora de minério na Impabra foram pilhas que eles não avançaram além das pilhas que já existiam. Gostaria que a ANM se posicionasse. Não, e que seja com sondagem, contudo, quer dizer, um documento técnico completo. Eu tenho certeza que a ANM não vai conseguir fornecer esse documento. Se ela não fornece esse documento e tinha ali atrás um acordo para que fosse retirada apenas as pilhas, por que está minerando, então? Quer dizer, vamos fazer esse questionamento à ANM? Deixa eu voltar ao meu esclarecimento, porque também vai esclarecer essa questão. Eu acho que tem que ser levada, a Júlia colocou, para mais... Rapidamente, passar aqui para a Janine, Renate Souza, mobilizadora do Manuelzão, representante do movimento, mexeu com a Serra do Corral, mexeu comigo. Sete a dez minutos, vamos lá. Nossa senhora, vai ser um milagre falar isso tudo, hein? Vai dar certo. Eita como fala, vou ligar aqui o turbo, tá, gente? Eu sou a Janine, para além de tudo que acho que todo mundo sabe, eu sou moradora ali da área, acho que de todo mundo aqui da mesa, sou a pessoa que mais frequentou durante a infância esse território, ele realmente é parte do meu corpo. Eu vi todas essas mudanças acontecerem, eu sinto na minha emoção mesmo, toda a descaradeza, a disfacateza. Existem vários documentos fraudados, inclusive imagem que essa empresa veicula para todos os cantos, entregou oficialmente, inclusive, imagens fraudadas agora, nesse último capítulo, até a própria Secretaria de Meio Ambiente, um caderno grosso, extenso, com fotos que dizem exatamente o contrário do que o Willer estava dizendo aqui no início. Por isso, a gente tem enfatizado tanto essa documentação fotográfica, e isso é um tapa, não só na minha cara, mas de toda a minha comunidade, que também fez esse caminho historicamente, meus amigos de juventude, todos subiam a Serra do Corral, todos sabem disso. As pessoas que eu mobilizo dentro do esporte também, eu tenho uma vida calcada também dentro disso, bicicleta e corrida, principalmente de montanha, são pessoas também que têm uma memória muito viva sobre isso, e que sempre trazem argumentos muito contundentes. A gente tem dentro do Strava, que é um aplicativo de corrida, de marcar trajetos, a trilha que eles comeram. Entende isso? É uma afronta à memória mesmo, coletiva, muito recente, de gente que está viva ainda. Então, me pedir um pouco de licença e que vocês compreendam a forma como eu estou aqui, porque não é fácil estar aqui. A história desse processo é o que atrapalha tudo, porque é um processo. A legislação ambiental não é simples, ela é complexa. Existem, dentro da atividade minerária, várias interposições de legislação. Tem coisa que corre no âmbito federal, coisa que corre no âmbito estadual. Isso tudo se interpõe. Existem várias brechas jurídicas que a mineração utiliza, porque um investimento que a mineração faz e sempre fez foi em advogados. Sempre foi. Então, vou voltar a explicar um pouco do processo, um pouco do que foi discutido aqui, para que todo mundo entenda o que é. Essa é uma mineradora que, desde o início, entra como mineradora, dizendo que vai fazer ali uma recuperação ambiental. No início, ela vai e consegue uma autorização com o Ministério Público. e aí ela vai no município de Belo Horizonte e começa a implementar esse plano dela, que era, na verdade, explorar minério ali. E isso se prova, gente, ao longo desse processo inteiro. São provas cabais. Aí entra ali para dentro, começa a abrir buraco, muitas denúncias contra, enganou toda uma população. Eu lembro, eu lembro que é isso. Daqui da mesa, eu sou a que viveu esse caso. Eles apresentaram para a gente uma imagem 3D do ginásio poliesportivo que ia ter ali. Compreende? Com menos de um ano, estava morrendo criança no Taquariu, atropelada pelo carro do caminhão de minério deles. Com cinco anos, eles já eram inimigos de todos os bairros ali do entorno. E eles começaram um processo, inclusive, de corromper essas pessoas, de violentar. Dentro do bairro Taquariu, é muito difícil fazer uma mobilização ativa hoje por causa de violência, atentado contra as pessoas, ameaça formal, segurança na porta armado, as pessoas fazendo a caminhada, usando a trilha, expulsar com arma. Isso é também um depoimento, um relato comum para quem frequenta lá, quem são os meus. Isso é comum. Essa empresa fez isso durante todos esses anos. Então, ela pega e apresenta um prad a nível municipal. E, quando a gente força ela a subir para a nível estadual, porque ela explorava em Belo Horizonte, beneficiava em Sabará e escoava por Nova Lima. Então, portanto, a gente conseguiu provar ali, foi o único jeito, gente, de parar eles, porque eles não iriam parar. Aí, subiu para a nível estadual. Quando sobe o processo para a nível estadual, a empresa tem que reapresentar o prad. O que ela fez? Ela reapresenta exatamente o mesmo prad que ela apresentou no município, só que para o Estado. Só que ela frauda esse documento. Ela colocou um Photoshop na quantidade que ela precisava de extrair, que era muito maior do que a quantidade que ela apresentou no município anteriormente. E ali se pegou uma fraude técnica dessa empresa. Porque não havia como um estudo ter fundamentado uma quantidade e esse mesmo estudo depois fundamentar uma outra quantidade. E era um Photoshop tosco. Vocês sabem disso, porque vocês leram o processo antes de vir para cá. Então, a partir daquele momento, eles ficaram bloqueados ali. Entra o Ministério Público dentro, porque, a essa altura, o TAC que eles tinham já não era mais com o Ministério. O Ministério Público já não conversava com a empresa num pé bom, quando ainda era municipal, porque a empresa já tinha ali mostrado o que estava ali para fazer. Aí, consegue esse outro TAC a nível estadual, porque, para tudo que há necessidade de recuperação no Estado, o Estado só enxerga essa ferramenta também. Tudo é vamos fazer um termo de ajuste de conduta. O termo de ajuste de conduta é uma ferramenta do Executivo que não serve para isso. É para corrigir e para orientar pequenos casos de poluidores, devedores. Isso quer dizer o quê, gente? Um cara de uma empresa pequena, um pecuarista pequeno, agricultura familiar, ele vai e retira uma parte ali que ele não podia, e aí ele não pode ser suspenso à licença, porque, se você tirar a licença dele, ele perde o ganha-pão. Aí você pega e aplica o TAC para ele continuar comercializando enquanto ele está recuperando o que ele fez. São pequenos delitos. Isso extrapolou essa ferramenta, administrativamente falando, ela foi extrapolada. Ela não era para isso. Tanto que isso não é permitido, que aí a discussão agora que a gente faz nesse processo, e aí é o que faz aqui. Você tem autorização, beleza, aí não tem autorização aqui, mas tem autorização da Lavra, que é um processo que corre todinho em paralelo com o licenciamento ambiental, e fases são exigidas anteriormente. Então, primeiro você vai na ANM, primeiro você vai falar de direito. Então, o direito minerário deles é de décadas atrás, mas continua vigente. Baseado nessa autorização de Lavra, a empresa usa uma brecha novamente, porque ela tinha exaurido os caminhos possíveis. Quando ela usa essa brecha, fica todo mundo encralacado, porque na própria autorização dela, e ela não produz prova contra ela mesmo, nesse caso, a ANM, ela pede lá, não ausenta fiscalização. Nós, o Projeto Manuel Zon, Instituto Guaicuí, entramos com uma ação no dia seguinte, em próprio dezembro, na Justiça, pedindo, então, suspende a autorização, porque essa autorização da ANM, ela diz que precisa do órgão local competente também dar autorização, e ela não existe, essa autorização não existe, nós já tínhamos levado vocês no Parque Estadual do Balê, vocês já tinham dito que não existia, o que o judiciário fez? Nada. Nós perdemos essa ação. Em dezembro mesmo, não esperou virar o ano. Nós propomos depois do Natal, antes do Réveillon, nós já tínhamos perdido no judiciário. Compreende? Então, assim, aí, beleza, forçadamente começou, porque aí, por que tem essa confusão aqui agora? Porque agora, Bela, não é mais a situação que o representante deles disse no Parque, não temos procedimento nenhum com a gente. Não. Nesse meio do caminho, a empresa entrou com um pedido de LOC. Foi licenciamento convencional. PAFEM, de fechamento de mina. Está vendo? E também é tudo muito escuro, porque nunca se esclarece qual é a coisa. Por que eles também não podem esclarecer? Porque também não entregaram o plano de fechamento de mina, o tal do PRAD. Porque o PRAD está passando primeiro pela NM, e sabe-se lá mais quem. Porque os PRADs, hoje em dia, eles são documentos que são... Você vê o tombamento da Serra do Curral e vê quem é as partes que estão sentadas lá, para vocês verem como funciona hoje qualquer instrumento do Estado. Senta lá todo mundo, porque tem, supostamente, esses direitos adquiridos. A ação que a Bela está falando, que a gente ganhou na Justiça, ela é uma ação que, inclusive, discute o direito adquirido. Olha, se você tem... Que é exatamente isso. Você tem autorização da NM de Lavra, mas a autorização da NM de Lavra não autoriza ou isenta o licenciamento. Então, logo, a sua autorização de Lavra não vale de nada. se você não tem o licenciamento, então, o que eles decidiram nessa ação? Vamos indenizar, então, a empresa no direito minerário, porque minerar também ela não pode mais. Mas perceba que a melhor decisão que a gente tem na Justiça ainda é indenizar eles, seja lá pelo que for, porque eles vão... Em advogado, eles investem. Investem pesado. Entende? E tem estratégia jurídica para tudo. As nossas estratégias, estou aqui sentada do lado do Matheus, têm ação movida, no caso de comunidade tradicional e originária, que nem foi lida pelo Judiciário do Estado mineiro. Mas a deles não só é lida, como é decidida em menos de uma semana. Isso é um fato. O que isso significa? Eu acho que é de livre entendimento. Vou passar um pouco nas falas. Eles comeram ali o caminho tradicional que a gente usava para ir para o Pico Belo Horizonte. Eles tinham marcos do INCRA que foram removidos. Isso tudo já está em processo judicial. Como é que isso fica? As frotas fraudadas. Uma empresa que fralda documento técnico, fralda foto. Se você for lá hoje fazer uma visita técnica em Pabra, a sala que você troca de roupa para colocar o EPI, tem fotos pregadas na parede, que são Photoshop dessas fotos que o Euler. Isso é qualquer cidadão que for lá hoje fazer essa visita técnica, vai ver essas fotos. Eles entregaram elas impressas, encadernadas para a FEAM, para o IEF, por e-mail ao Conselho do Baleia. Estão distribuindo essas provas de foto fraudada aí. Como é que fica isso? As áreas... Isso é gravíssimo. Existiram fiscalizações naquela área desde sempre. O próprio técnico que está aqui do meu lado disse isso. A ANM deu, nessa pseudo-autorização dela, autorização para mexer em uma área que tinha, na visão da ANM, instabilidade comprovada. Mas nenhuma outra fiscalização que passou na área, nenhuma, de nenhum outro tempo, apontou essa área como instável. Nenhuma, de nenhum outro órgão fiscalizador. Eu não consigo acreditar que todas as outras fiscalizações omitiram um fato desse, num caso como esse aqui da Empabra. Eu acho que este, que foi feito pela ANM, que, no mínimo, não foi bem feito. Que é uma área, gente, que eles falam que é uma barragem, é uma área lá embaixo, perto do Sampis, lá de baixo, que é onde eles estão retirando agora. Não, a autorização da ANM dá aquilo ali como instável. E nenhuma fiscalização da própria FEAM colocou ali como instável. Os danos dentro do Parque Estadual do Baleia. Tem um dano já dentro do Parque Estadual do Baleia, medido, calculado. Nunca se fez nada para indenizar o Parque Estadual do Baleia. agem, inclusive, como se nem existisse a unidade de conservação ali do lado. Essa metodologia que eles usam, que é vai retaludando, vai retaludando, vai retaludando. Teve uma imagem que o Euler mostrou. Eles retaludaram, inclusive, parte da cumieira da Serra do Curral. Eles cortaram um pedaço de bolo, assim, bem na própria cumieira da Serra do Curral. O que a gente questionava muito pelo Parque Estadual do Baleia é tudo bem, aí vai essa autorização, enfia a goela abaixo, não sei o quê, mas quem está fiscalizando a quantidade que está saindo de lá de Mineiro? Ninguém. Aí você questiona a NM, a NM fala, isso tem que ser o local, o órgão fiscalizador local. O órgão fiscalizador local não tem procedimento comigo, e quando tem, é delicado. Vocês ouviram aqui, porque é mesmo. Mas quem que, então, fiscalizou desde dezembro, qual foi a quantidade? Vamos falar aqui, então, a língua desse povo. Como é que vai cobrar o imposto? Como é que vai regular a atividade da mineração, já que é importante isso tudo, se não sabe nem quanto que saiu de lá? Se ninguém controlou nada? Como é que vai? Não tem jeito. Nossa, gente, é tanta coisa que eu fui anotando, e esse é um caso de décadas. Olha, eu vou encerrar a minha fala, vou fazer, até porque eu já extrapolei o tempo, dizendo assim, lástima mesmo foi a NM ter saído aqui, porque é personagem principal nesse capítulo dessa história, e lástima maior ainda é a empresa não estar aqui, porque anda para torto e direito o lugar aí, dizendo que é bem intencionada, que a gente está atrapalhando eles a fazer um projeto de recuperação de área degradada ali. Quando a gente esteve lá a última vez, falou até que ia chamar a polícia para a gente, não é, Bela? Porque eles estão muito cuidadosos com a área, mas, assim, se ausentar de estar aqui para apresentar o prádio, porque o prádio já está pronto, ele pode não estar apresentado aqui, mas o que passou pela NM, ele já está pronto. Não dá nenhuma satisfação para a gente. É muito difícil, na verdade. E é a mineradora mais antiga ali de dentro. Acho ela, inclusive, que abre o precedente para a Guti, para a Fleurs, para todas as outras. Enquanto ela estiver ali, gente, não tem como a gente parar a mineração na Serra do Curral. É a que entra antes de todas elas, é a que fralda documento, é a que corrompe mesmo o Estado, que corrompe as vias do judiciário, que usa ferramentas jurídicas o tempo inteiro para maquiar, para ludibriar, para esquivar do que é necessário fazer, se é que tem interesse de recuperar aquela área. E aí a recomendação, como sociedade civil, é que a gente tenha empresas fazendo recuperação de área degradada, sim, mas que tenham outra gênese, que tenham outra natureza, que não seja a mineração. Empresas que fazem recuperação ambiental, que têm esse histórico de recuperação ambiental, enquanto também a gente também dê a recuperação ambiental para quem custeia ela explorando, isso não vai dar certo. São áreas, inclusive, que nem aguentam mais exploração, mesmo em nome da recuperação. Compreende? Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Janine. De fato, Janine, parabéns pela sua luta e dizer que quem tem que chamar a polícia para eles agora somos nós. Então, eu queria que a gente fizesse aqui um requerimento, entre os diferentes requerimentos, para o Ministério Público, Polícia Militar, e Secretaria de Meio Ambiente também, que faça a... que garanta o cumprimento da decisão judicial. Parece meio óbvio, mas já que a gente precisa reforçar, vamos reforçar. É preciso lutar pelo óbvio, que é a garantia de um cumprimento de decisão judicial. E acho mais, Janine, não dá para botar a raposa cuidando do galinheiro. Já está mais do que provado que a Empabra está operando de má fé e não tem condição de fazer o fechamento da mina e a recuperação da área degradada. Então, eu acho que a indicação que a gente deixa dessa audiência pública para a ANM e para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Ministério Público, é que haja uma interdição da Empabra em relação àquela área, em relação àquela área de hoje, de mineração, e que se possa contratar uma empresa, um serviço independente próprio, para fazer a recuperação da área e a execução do plano de fechamento de mina. Porque não é possível deixar a Empabra, mais uma vez, operando e fazendo a extração de minério em nome de uma recuperação ambiental. Além da instalação de câmeras de vídeo monitoramento públicas, para que a gente consiga acompanhar em tempo real o que está sendo feito nessas atividades. Colocaria aí a proposta desse requerimento para eu e Bia levarmos adiante. É isso? Então, agora vamos passar para a... Júlia Santos, representante do Quilombo Manso Ninguzo Cayango, representando aqui a macota Cássia Kidolaí. Bom dia a todas, todos e todes. Cumprimentar a mesa em nome da deputada Bela Gonçalves. Parabenizar pela audiência e pela ousadia de nos incluir de um processo em que, historicamente, estamos apartadas. A gente, historicamente, nunca se senta à mesa dessas discussões. A gente, historicamente, nunca somos ouvidas. E essas discussões passam por vários outros espaços. E raramente nós, a quem somos afetadas de direito, e somos afetadas diretamente, somos incluídas nessas discussões. Cumprimentar a minha vizinha, Janine, quando ela disse que é uma das que sofre diretamente o impacto. Negritá, que sou do Quilombo Manso, como foi dito, Quilombo ali também, as margens ali, ao pé da Serra do Curral, onde, historicamente, eu também cresci, vivenciando, primeiro, uma relação direta com a serra, e com o Parque da Baleia, ali no geral, e vivi também diretamente com o impacto da mineração. Já pegar um gancho, como a gente está falando, sobre a ANM, que é essa autarquia vinculada diretamente ao Ministério de Minas e Energia, que nós temos um velho conhecido, com a Alexandre da Silveira, que tem aí, como seu primo, um dos beneficiados diretamente desse processo. E também não tem como a gente deixar de falar, e eu acho que, por estar nessa casa também, de dizer dos desmandos e dos impactos sofridos diretamente por uma falta de um desgoverno, hoje, por um governador que está fatiando e vendendo Minas Gerais aos caminhões e aos montes, principalmente dos impactos diretos da mineração. E aí também, eu acho que a gente tem que falar, e aí eu vou falar muito desse lugar, enquanto quilombola, enquanto afetada diretamente por esse processo da mineração, e o quanto o quilombo manzo foi um dos fatores decisivos, por falta da consulta prévia, um dos atores decisivos na tentativa de barrar a mineração. E eu coloco tentativa no lugar de que a gente, de acordo com as falas que me antecederam, a gente consegue ver e provar que a mineração ela segue em curso. E aí também falar sobre, e a gente precisa nomear, do racismo ambiental hoje em curso na Serra do Curral. E aí, quando eu trago a questão do racismo ambiental, porque ele afeta principalmente as comunidades ali margeadas pela Serra do Curral. E eu não estou falando só do quilombo manzo enquanto uma comunidade afetada diretamente. A gente está falando ali do aglomerado da Serra, a gente está falando do Taquaril, e das comunidades ali em torno, que sofrem diretamente com a mineração. E também quero retomar a memória, talvez muito recente, do processo da retomada que nós, enquanto quilombo manzo, fizemos ali da área, que nós entendemos enquanto uma extensão do quilombo, e da necessidade urgente do Estado reconhecer, e aí eu falo do reconhecimento para além do reconhecimento municipal que já temos, mas que o INCRA também cumpra o seu papel de demarcar, porque, com certeza, demarcando o território, nós temos uma seguridade do território que também serve como instrumento. E eu coloco como serve como instrumento, lógico, que em diálogo com o Estado, em diálogo com a sociedade civil também, para além do quilombo, porque, senão, é colocar na conta exclusivamente do quilombo esse papel de barrar a mineração. Mas que nós, enquanto reconhecidos pelo INCRA, nós cumprimos ali um papel fundamental e temos uma relação direta com o território, nós temos uma relação direta que impacta também do nosso sagrado, dos nossos fazeres, dos nossos saberes, entendendo enquanto uma área que nós utilizamos de manejo, de plantio e também para além do sagrado. Porque, talvez, muitas das vezes, nos coloque enquanto reducionistas, enquanto uma relação direta com o território, só enquanto o sagrado. E nós dizemos que, para além do sagrado, nós temos uma relação direta no manejo e, principalmente, na preservação. e muito me espanta o que foi dito anteriormente, que nada se fez pela ausência de uma denúncia formal. O quanto o Estado agiu de prontidão e com uma agilidade incalculável para nos barrar no processo da retomada. E aí não precisou de uma denúncia formal, não precisou de nenhuma, de uma instrumentalização do Estado para quando o Estado foi nos barrar nesse processo de retomada. E eu trago isso com muita tranquilidade e muito negritada um processo de retomada de um território que já é nosso, um território que nós já pertencemos historicamente. E eu não falo só do Quilombo Manso. Hoje nós temos mais de 30 casas que têm uma relação direta com a Serra do Curral para as suas práticas dos fazeres e saberes tradicionais. Porque também fica no lugar muito... Porque também fica no lugar muito, talvez, dizer que de uma exclusividade do Quilombo Manso. E reconhecer, para além do Quilombo Manso, ali, toda a comunidade, as margens e toda a comunidade com uma relação direta com a Serra do Curral, também reconhecer, enquanto territórios tradicionais, reconhecer os aglomerados, as favelas, também enquanto territórios tradicionais, é uma das reivindicações que nós fazemos. Reconhecer os terreiros ali, que têm as suas práticas, enquanto territórios tradicionais, também é resguardar o avanço da mineração ali na Serra do Curral. E dizer também que o quanto que nós nos assustamos com a eficiência não só do Estado, mas também do parque, e já é para concluir, estou igual a Janine, tem tantas coisas que nós temos que discutir, a eficiência e o quanto que essa instrumentalização acaba nos colocando enquanto algozes e quanto talvez pessoas que vão promover ali um desmatamento ou coisas do tipo, revertendo esse lugar. Quando nós estamos ali, uma reivindicação legítima do nosso território e uma reivindicação de preservar, uma reivindicação de manter não só a memória, mas também o reconhecimento da Serra do Curral enquanto sujeito de direito. Reconhecer aquele território enquanto um sujeito de direito também é uma das nossas reivindicações para além do território. Já é para concluir, mas também eu acho que é urgente que a gente discuta não só os processos nessa casa, as questões mais macro. Sabe, deputada, trazer as denúncias com as suas minúcias técnicas, porque as audiências públicas, eu entendo que é um dos mecanismos que a gente enquanto sociedade civil tem para sentar e discutir junto ao poder legislativo e outras instâncias, mas que é importante a gente discutir as minúcias desse processo, no qual, como a Jamine colocou, em qual já foi também colocado pelo Júlio Grilo, eu acho que é instrumentalizar também esse mecanismo para que a gente não fique só nesses processos judiciais que se estendem ao longo de décadas e que ficam emperrados. e é uma pena que a gente não possa discutir aqui com quem, de fato, anda fatiando e descumprindo ordens judiciais mesmo. Isso é muito sério. É um crime e a gente tem que tratar esse crime enquanto crime e responsabilizar não só e responsabilizar num todo, eu acredito. Muito obrigada, Júlia. É superimportante o reconhecimento de que os termos de ajuste de conduta, bem como os licenciamentos ambientais que aconteceram na Serra do Corral, descumpriram a Constituição e a Resolução 69 da OIT. Então, assim, a sua presença aqui é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, evidenciar que direitos básicos constitucionais estão sendo desconsiderados em todo o processo de licenciamento. E esse acho que é um tema também que depois o professor Matheus vai tratar, mas eu queria antes passar para a vereadora de Belo Horizonte, minha companheira Isa Lourença. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar as deputadas Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira pela realização dessa audiência. Acho muito importante e agradeço também aos defensores da Serra do Corral por, mais uma vez, ter a oportunidade de aprender muito com vocês e por guardarem a história da nossa Serra do Corral. Porque o que a Empabra faz, o que as mineradoras fazem é mentir sobre o que é a Serra do Corral e a sua história. E vocês são os guardiões dessa história e agradeço muito. Eu fiquei me perguntando duas coisas. a primeira é por que a Empabra continua tendo direito sobre aquela área se é ilegal o que eles estão fazendo. E é inacreditável também que os governos, que a justiça muitas vezes seja conivente com a extração ilegal de minério da nossa Serra do Corral. Mas, principalmente, o que eu fiquei me perguntando aqui é sobre a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Se acorda, deputada, olha para o céu, olha para esse céu de Minas Gerais, sabe que nós estamos respirando uma fumaça de poluição e aí vê no noticiário as denúncias que podem não ter chegado formalmente, mas chegaram, mas foram publicizadas, de que os moradores de perto da Serra do Corral estão ouvindo barulho de caminhões, de que estão tendo que respirar a poeira da mineração e a Secretaria simplesmente vem aqui dizer que não fez nada, que não foi lá fiscalizar porque não teve uma denúncia formal. Eu fico me perguntando, então, o que é que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais está fazendo nesse momento? Sabe por quê, gente? Porque dizer que o Zema não está nem aí para o que nós estamos vivendo, de crise climática, dizer que o Zema não está nem aí para as nossas serras e que ele não está nem aí para o Meio Ambiente, que se precisar destruir o planeta, ele vai fazer parte disso? Isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe. Agora, o que eu acho que é importante a gente dizer é para os moradores ao redor da Serra do Curral, para quem mora ou trabalha na Serra do Curral, para quem mora ali no aglomerado da Serra ou trabalha no aglomerado da Serra, no Taquaril, no Jardim Traquaril, no Quilombo Manso, dizer para essas pessoas que o Zema não está nem aí para elas. Sim. Que o Zema não está nem aí se elas tiverem que respirar a poeira, além da fumaça, além da poluição que a gente já está respirando, e sobrecarregar o sistema de saúde. Porque é isso que nós estamos vendo acontecer no Estado de Minas Gerais. Um sistema de saúde sobrecarregado. vocês tiveram a oportunidade de ir em uma UPA recentemente para ver a quantidade de criança com problemas respiratórios em uma UPA, em um centro de saúde que nós estamos tendo? Simplesmente, o governo do Estado não lida com esse problema. Fecha os olhos para a população. Então, quero dizer para essas pessoas que estão enfrentando todos esses problemas respiratórios e, principalmente, para as que moram ali na Serra do Curral. Que a crise que a gente está vivendo não é uma tragédia. É um projeto político e que o governo do Estado de Minas Gerais tenha suas mãos nesse projeto político de acabar com a vida da população e acabar com tudo de natural que nós temos no nosso Estado. Só isso, deputada. Muito obrigada. Tudo isso, né, Isa? Parabéns pela sua fala. Isa e eu, junto também com a presidenta municipal do PSOL e a deputada Célia Chacriabá, Beatriz, fizemos uma representação porque constatamos que o governo do Estado gastou com a prevenção de incêndio, nesse ano, menos de 4% do orçamento que estava previsto. Isso é absolutamente grave. Houve um decreto no início do ano desmontando, desmantelando os princípios básicos do prévio incêndio, que era o Programa de Combate aos Incêndios Florestais. Então, nesse momento em que nós vemos os incêndios se alastrarem, a desarticulação das brigadas voluntárias, porque o IEF simplesmente foi retirado um pouco dessa atribuição e uma sobrecarga ao Corpo de Bombeiros foi feita, nós vivemos esses incêndios e não podemos dizer que é um processo natural da natureza ou que é só a mudança climática global. Existe um processo, um projeto de desmonte ambiental no nosso estado e foi muito importante essa denúncia que nós fizemos juntas. Queria falar aqui sobre ela para deixar registrado também, porque é muito grave e, aproveitando a presença da Secretaria de Meio Ambiente, se puderem nos dar explicações sobre isso também, eu acho muito importante. Passar agora para o professor Matheus Mendonça Gonçalves Leite, que é da PUC e advogado da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, a Engolo. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos os participantes da mesa, na pessoa da deputada Bela, a quem agradeço o convite para participar dessa audiência pública. Eu vou tentar falar, normalmente, porque nós trabalhamos em um curso de um semestre em dez minutos, mas o que eu ouvi aqui é uma coisa inacreditável. Eu tenho sustentado há muito tempo que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional em relação aos direitos quilombolas, em virtude da sua violação sistemática e generalizada por omissão do poder público. Mas parece que a coisa é muito mais grave. Nós vivemos um estado de coisas inconstitucional em relação a todo direito ambiental brasileiro. É inacreditável o que eu acabei de ouvir nessa audiência pública. E não é só o Manso que está tendo os seus direitos mais básicos, violados, o principal deles, o direito à consulta. Somos todos nós. porque, olha só, o processo para que uma empresa consiga explorar economicamente substâncias minerais é muito complexo, porque são vários processos administrativos que se instauram em diferentes órgãos. Então, acho que a primeira coisa que nós temos claro é que as substâncias minerais são bens da União, são bens públicos, e que somente podem ser explorados para a realização do interesse nacional. Não sou eu que estou falando. É o artigo 176 da Constituição. É por isso que existe a Agência Nacional de Mineração, que é uma autarquia federal que tem que fazer a gestão desse bem que é público e que somente pode ser explorado não para enriquecer empresas mineradoras, mas para atender o interesse nacional, naquilo que uma sociedade democrática constrói com todos os brasileiros, as classes, os grupos, as comunidades quilombolas. Eventualmente, explorar minério pode ser do nosso interesse para promover o desenvolvimento industrial do país. Em outros momentos, não explorar é o interesse nacional para preservar o clima, por exemplo, da cidade de Belo Horizonte. E o processo minerário na ANM é altamente complexo. Ele começa, em uma primeira fase, com alvará de pesquisa. Então, a empresa vai lá e fala olha, tem uma substância mineral aqui, eu quero fazer uma pesquisa para saber a quantidade, para saber se é viável a exploração econômica. E ela só pode fazer a pesquisa com a autorização da ANM. E, no final, ela apresenta um relatório final e um plano de aproveitamento econômico que tem que ser aprovado pela ANM. Isso é bem público. Aprovado pela ANM, aí a ANM fala o seguinte, agora me apresenta licença ambiental. Aí a empresa tem que ir no órgão ambiental conseguir a licença ambiental. E, no órgão ambiental, tem que se fazer o estudo de qual é o impacto socioambiental que aquele empreendimento vai causar nessa área. E aí, só quando a empresa consegue a licença ambiental do órgão ambiental, ela volta na ANM. E aí ela faz o requerimento de concessão de lavra. Só esse documento... Percebam, olha como é que é um processo complexo. Só a partir desse documento é que ela pode explorar economicamente a substância mineral. E, em todo esse processo, na ANM e nos órgãos ambientais, é obrigatório a consulta livre, prévia e informada dos povos e comunidades tradicionais que serão afetados pela exploração mineral. E eu afirmo aqui, na presença dos servidores do Cisema, estou falando em geral, daqui a pouco eu chego na feira, do Cisema, infelizmente, a Agência Nacional de Mineração, o seu representante, estão aqui. Vocês violam sistematicamente o direito à consulta, livre, prévia e informada e de boa fé dos povos e comunidades tradicionais previsto no artigo 6º da Convenção 169 da OIT, Convenção Internacional de Direitos Humanos. Vocês são cúmplices da destruição da Serra do Curral. Então, o Copan, na hora de analisar a licença ambiental, simplesmente ignora o quilombo do Manso. Então, quando a Taquari obteve a licença ambiental, sem a consulta do Manso, licença essa que foi suspensa por uma ação do Ministério Público Federal, o Copan age conscientemente para violar os direitos da Comunidade Quilombola do Manso. A Justiça Federal suspendeu a licença. Foi. Dois, três meses depois, o mesmo Copan, o mesmo, concede a licença para Flowers, sem a consulta da Comunidade Quilombola do Manso. O Estado sabe e o Estado viola direitos conscientemente. A Federação das Comunidades Quilombolas já ajuizou uma ação civil pública para suspender também a licença da Flowers. Estamos esperando a decisão da Justiça Federal. Agora, a quem interessa violar os direitos das comunidades quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais, em geral, ao não realizar a consulta? Consulta que também é negada pela ANM. Eu pergunto para a ANM, quando ela aprova o Plano de Aproveitamento Econômico, ela consulta a Comunidade Quilombola porque essa mesma convenção diz que os povos e comunidades tradicionais têm direito à participação no resultado da lavra. Os povos e comunidades tradicionais, além de serem ignorados nos órgãos ambientais, são ignorados também na Agência Nacional de Mineração. Além de ter o seu futuro, o seu destino, a sua vida, desprezadas, invisibilizadas pelos órgãos ambientais, são roubados pela ANM. Quando que a ANM vai começar a exigir o cumprimento do artigo 16 que garante, da Convenção 69, que garante o direito das comunidades quilombolas de participar do resultado da lavra? E aqui eu tenho, primeiro, comunidades quilombolas, esse empreendimento vai gerar esse impacto. Vocês estão de acordo? Não. De que forma a gente pode dialogar para que não apenas os interesses das empresas mineradoras, porque o nosso estado de coisas é esse. O que importa é o interesse das empresas mineradoras. E os mais diferentes órgãos públicos são coniventes, subservientes, cúmplices das maiores atrocidades que são cometidas. Eu pergunto, como que a ANM autoriza o transporte de minério se nem concessão de lavra pode ter, já que o órgão ambiental falou que não concedeu licença ambiental e a concessão de lavra pressupõe a licença ambiental? Como que isso é possível? E aí eu pergunto para a FEAM o plano de fechamento de mina e recuperação da área degradada, o Manso foi consultado? Porque eu faço questão de praticamente ler o artigo 6 da convenção. O artigo 6 da convenção fala o seguinte, os governos signatários da convenção 69 da OIT e o Brasil é signatário e desde 2003 essa convenção é obrigatória, assumem o compromisso de fazer consulta livre, prévia, informada e de boa fé aos órgãos representativos dos povos e comunidades tradicionais em relação a toda e qualquer medida legislativa ou administrativa a ser tomada pelo Estado que os afete diretamente. O plano de fechamento de mina e recuperação da área afeta o Manso? E aí eu pergunto para a FEAM vocês fizeram a consulta? Quando vocês chamaram o Manso para um diálogo? Para saber se aquele plano atendem também a comunidade quilombola do Manso. E se vocês não fizeram, vocês têm uma ótima oportunidade. Peguem o contato da Júlia e vamos passar a cumprir a convenção 69 da OIT. Veja, há um equívoco enorme de se pensar que a consulta deve ser feita apenas no licenciamento ambiental. Não é isso que diz a convenção 69. A consulta tem que ser feita em relação a toda e qualquer medida legislativa num processo complexo como esse. Processos minerários e licenciamento ambiental que envolve diversos órgãos e entidades públicas de diferentes ou com diversas fases. A cada fase a comunidade quilombola diretamente afetada tem que ser consultada. não é uma consulta. São várias consultas. Começa lá no Alvará de pesquisa. Porque ali eu já posso matar a questão se a localização do empreendimento for evidentemente violadora de direitos como é ou como são todas as mineradoras na Serra do Corral. Ali eu já posso falar não precisa nem fazer pesquisa. E a comunidade quilombola tem que ser consultada. aprovou o relatório final e o aproveitamento econômico, plano de aproveitação antes da aprovação, a comunidade quilombola tem que ser consultada. A empresa pediu a licença prévia, a comunidade quilombola tem que ser consultada. A empresa pediu a licença de instalação, a comunidade quilombola, em cada fase. Não é uma consulta. São consultas em todas as fases. Até o final, plano de fechamento da mina e recuperação da área degradada. a comunidade quilombola do Manso tem que ser consultada. e nós, como sociedade e o Estado brasileiro, temos que parar de sermos hipócritas. O Estado brasileiro assinou diversas convenções internacionais de direitos humanos. Fala lá, na comunidade internacional, que assume o compromisso de fazer cumpri-las. Faz o discurso aqui de que vai cumpri-la. E viola sistematicamente os direitos que são reconhecidos nessas convenções, que são reconhecidos na legislação. O governo do Estado é o pior. Amanhã tem uma audiência lá no tribunal que a Federação ajuizou uma ação civil pública contra o Estado para proibir a polícia militar de fazer cadastramento das lideranças quilombolas. O Estado não vai fiscalizar, não. Mas ir lá fazer cadastramento das lideranças quilombolas, tem policial militar todo dia batendo na porta de lideranças quilombolas para tirar foto, pegar dados pessoais, falar quais são as entidades que estão apoiando o movimento quilombola. E aí eu pergunto para quê? Para que diabos a polícia militar quer ter acesso a essas informações? Tem uma ação da Federação sobre isso. E aí eu toquei nesse ponto só para uma coisa. Sabe qual é a defesa do Estado? O Estado falou assim, não, nós não queremos criminalizar as comunidades quilombolas, não, nós respeitamos demais as comunidades quilombolas, nós respeitamos o seu jeito, nós respeitamos tanto que nós criamos uma lei para definir o plano de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Criamos a Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, que ficou parada durante três anos, sem nenhuma reunião. Olha que interessante. Na área ambiental, nas audiências públicas e reuniões do COPAN, se fazia audiência virtual de madrugada. Na comissão, olha o Estado, olha aqui, eu criei a lei, eu criei a comissão, só para dar uma aparência. O Estado de Minas Gerais continua sendo um Estado racista, continua sendo um Estado que trata as comunidades quilombolas como cidadãos de segunda classe, como gente que não tem importância. É disso que nós estamos falando. E a comunidade do Manso vem sendo desrespeitada e agredida sistematicamente por esse Estado, por todos os órgãos, os órgãos ambientais, a ANM, a Polícia Militar. Eu não posso falar aqui porque eu já tenho tanto processo, mas é de cair o queixo o que eu escutei na semana passada no Manso, de como foi a atuação da Polícia Militar na desocupação da retomada do território, fazendo, agora foi, fazendo, inclusive, acordo com o traficante. É disso que nós estamos falando. Então, é preciso dar um basta nisso. É preciso que a ANM assume o compromisso e faça a consulta de todos os povos e comunidades tradicionais nos processos minerários que tramitam naquela autarquia federal em todas as suas fases. É preciso que os órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais realizem a consulta dos povos e comunidades tradicionais em todas as fases do licenciamento ambiental, até o plano de fechamento de mina e recuperação da área ambiental. E eu queria colocar essa questão para a FEAM. Vocês assumem um compromisso aqui de, antes de se tomar qualquer decisão sobre o plano de fechamento da mina e recuperação da área, que o manso seja consultado, seja informado de todas as medidas que serão executadas, de quais são os impactos para a comunidade quilombola e que nós cheguemos em um acordo sobre como essa mina deve ser fechada. isso nada mais é do que cumprir aquilo que está na legislação do Estado brasileiro e que o Estado brasileiro de maneira hipócrita viola sistematicamente. E aqui eu queria, só para encerrar, porque o meu tempo está acabando, eu queria manifestar a minha mais profunda revolta contra a deliberação do COPAN na concessão da licença ambiental da Flowers, em que uma das entidades representativas da sociedade civil informou o COPAN de que o manso estava a menos de quatro quilômetros da área de influência do empreendimento e os técnicos do COPAN falaram o seguinte, não, aqui, no Estado de Minas Gerais, só as comunidades quilombolas que têm RTID aprovado pelo INCRA é que terão direita à consulta. E ainda falou o seguinte, não, porque cabe ao órgão ambiental a tarefa de interpretar a lei, cabe a nós dizer o que o direita à consulta significa. Isso é um absurdo, isso é uma violência. Minas Gerais tem 1.043 comunidades quilombolas identificadas pela Federação das Comunidades Quilombolas dos Estados de Minas Gerais. Desse universo, apenas 17 têm RTID aprovado pelo INCRA. Essa interpretação nega direito para mais de 95% das comunidades quilombolas. Condição essa que não está na convenção. Condição essa que é uma invenção de advogados de mineradora que fazem tráfico de influência no COPAN e no Poder Judiciário para dar interpretação violadora de direitos fundamentais. Isso é inaceitável. E, por fim, e aí eu acho que a gente tem que começar a pensar, sim, na responsabilização dos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIM 7.008, fixou duas teses vinculantes, vinculantes a todo o Poder Judiciário e vinculantes à administração pública, ao Poder Executivo. Uma das teses vinculantes foi o seguinte, os povos e comunidades tradicionais têm direito à consulta, independentemente do estágio do processo de regularização fundiária. Em outras palavras, independentemente do RTID. E aí eu queria perguntar para o Estado de Minas Gerais se ele vai continuar desrespeitando tese vinculante do Supremo Tribunal Federal e, se ele for, como parece, qual vai ser a responsabilização dos servidores públicos que deliberarem, emitirem parecer, se manifestarem nos processos de licenciamento ambiental ou outros processos administrativos, de maneira contrária à tese vinculante que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM 7.008 de São Paulo. Eu acho que, sim, há uma política de destruição da Serra do Curral, feita pelo governo do Estado, sim, mas os servidores técnicos que compõem a administração pública ambiental não podem se curvar às ilegalidades cometidas pelo governo do Estado. É isso. Muito obrigado. Está certo. Obrigada, professor Matheus. Eu vou passar agora para o Rodrigo e quem mais queira também da Secretaria de Meio Ambiente, porque foram interpelados em várias questões. A eles, eu adiciono mais uma questão. Onde está o tombamento estadual da Serra do Curral? porque o cronograma que foi pactuado no Sejuski, ele foi absolutamente descumprido e a gente não consegue chegar a nenhuma informação pública de como as coisas têm avançado ou não. A etapa final, que era a reunião do Conepe para deliberar sobre o tombamento definitivo, estava prevista para novembro de 2023, após um cronograma que foi pactuado. Então, assim, completamente descumprido e acho que é importante falar disso, ainda que seja no final da nossa audiência pública, cadê o tombamento estadual da Serra do Curral, o processo no qual a Secretaria de Meio Ambiente também participa do debate. Então, passo aí para as considerações e depois a gente vai encaminhando para o encerramento também, escutando a nossa querida deputada Beatriz Serqueira. Deputada, é Roberto, passou para mim, porque se falou Rodrigo, aí eu fiquei na dele. Rodrigo. Roberto. Roberto. Isso. Ok, obrigado. Tá bom. Eu pedi a fala, deputado final, primeiro para esclarecer pontos importantes sobre o fluxo do processo de fechamento de mina. Eu queria deixar registrado primeiro a ideia do estudo técnico não ter chegado, eu acho que é importante a gente frisar isso, porque a partir do momento que o estudo é formalizado, a gente gera um ofício de orientação para o empreendedor e nesse ofício tem um parágrafo expresso falando que o PRAD não tem nenhum vínculo com exploração. Então, muito provavelmente, a discussão que está hoje com a ANM no PRAD não ter chegado no Estado é por causa dessa trava, porque dentro do processo de fechamento de mina, eu reitero para vocês, o PRAD não aprova a LAVRA. LAVRA é processo de licenciamento ambiental que tem que seguir seu rito próprio. Isso provavelmente é o embate que faz o estudo técnico não chegar. E uma questão também de esclarecimento, até para a gente deixar, para a gente não ter a maximização do problema, naquele empreendimento a gente não tem uma barragem, assim, dentro de um conceito, a gente tem quatro SAMPs. Quando se discute a questão do instável que foi discutido na emergencialidade, estava relacionada à capacidade de armazenação dessas estruturas no período chuvoso, e é isso que a ANM fomenta, você não teria espaço para segurar mais finos que desceriam. Consequentemente, a discussão da emergência, ela é fundamentada nisso, eu estou falando isso pelos documentos que eu tenho da própria Agência Nacional de Mineração, que fomenta essa movimentação do minério lá dentro. Acho que foram pontos aqui que eu friso de fundamental importância. No pleito que a gente faz junto ao Ministério Público, na ação judicial, um dos objetivos é trazer, de fato, uma auditoria independente para o processo, para conseguir discutir isso como uma terceira parte, mas a gente ainda depende dos trâmites da Justiça para saber como é que vai se concluir essa ação, para a gente ter ali alguém acompanhando isso de perto e numa discussão também até do que a viabilidade que é feita ali. E, especificamente ainda, sobre o fluxo de fechamento de mina, o que eu tenho para esclarecer para vocês é que ele tem um processo administrativo fundamentado, então, aí ele vai se aplicar toda a legislação que se aplica ao caso. Em alguns casos, quando a gente tem, pela própria deliberação normativa 220 do Copan, de um alto impacto social, a gente considera a reunião pública, existe reunião pública do Pafem, tanto é que a gente teve algum tempo atrás de um outro empreendimento que está fechando, então, no fluxo, existe a previsão de reunião pública quando o impacto, esse empreendimento é considerado de grande impacto nas classificações do licenciamento. é importante a gente frisar até numa ideia do que vai ser aquela área. Eu acho que, quando a gente está discutindo o fechamento de mina, a gente tem uma ideia de visualizar qual é a aptidão daquela área. E eu acho que, por uma movimentação até do que a gente tem visto, a aptidão daquela área é preservação. Claro que a proposta inicial tem que vir com o empreendedor na construção e na formalização do estudo técnico. Então, hoje, numa análise técnica daquele local, e falando do ponto de vista técnico, muito provavelmente o que a gente vai caminhar é para uma regeneração natural, uma recuperação vegetacional daquela área, até porque você tem o patrimônio, o cultural, etc. Frizo para vocês, novamente, isso é uma expectativa que se espera o estudo técnico chegar para isso e se discutir, assim como foi discutido na primeira questão, que é, lavra não vai funcionar, que prade não vai ser aprovada dessa forma. Então, reprovações contínuas são fundamentadas para essa discussão técnica, considerando toda a legislação que ele tem em cima e, inclusive, a expectativa de tombamento ou não. Sinalizo, deputada, que a discussão do trâmite do tombamento não passa por mim, não tenho conhecimento dessa informação aqui de pronto para te passar. Por óbvio, havendo uma... O Fernando, acho que pode dar um esclarecimento melhor sobre a situação. Eu acho que a outra decisão acertada, essa questão do acompanhamento, até como bem colocado pelo professor Matheus, quando você coloca a ideia de usurpação de bem da União, se isso realmente está acontecendo, envolver a polícia é muito importante nessa discussão, porque a Polícia Federal vai ter muito mais subsídio para atuar nessa discussão, até para acompanhar se está ou não ali havendo essa usurpação desse bem e como foi colocada pela deputada numa requisição de intervenção da polícia. Nesse sentido, eu acho bastante positivo, por óbvio, dentro das competências do CISEMA, acho que a Elisângela pode até complementar no final, sendo demandada, a gente vai acompanhar as atividades, que é o que a gente tem feito, sempre quando a gente é demandada para dar subsídio técnico e até para relatar o histórico, e é esse posicionamento que eu queria dar de minha fala final, já deixando aí a abertura para o Fernando na parte de regularização. Deputado, eu gostaria de começar pelo seu questionamento com relação ao tombamento. Ele está sobre a coordenação do IEFA, o tombamento estadual, e a informação que eu tenho é que ele foi judicializado, então, eu sugiro que esta casa provoque o IEFA e talvez o TJMG com relação aos encaminhamentos, a situação que se encontra, não é uma atribuição do órgão ambiental a realização do tombamento ali da estadual da Serra do Curral. Porque a informação que se passou, a gente já acompanha, existe um cronograma pactuado no Tribunal de Justiça, ao qual eu tenho acesso e que foi descumprido. E, assim, a Secretaria de Meio Ambiente participa desse grupo aqui. Mas a coordenação é do IEFA deputada. Por isso que eu acho importante, entendo importante, fazer essa provocação ao órgão que coordena esse grupo. Eles foram convidados e se ausentaram. Eu gostaria de fazer uma complementação aqui também à fala do Roberto com relação às competências. Então, já foi falado aqui pelo Roberto e também pelo professor Matheus aqui com relação ao minério, o subsolo ser um bem da União e, portanto, é inevitável que hajam duas esferas administrativas atuando ali, no caso, o Poder Público Federal por meio da discussão e avaliação dos atos autorizativos que permitam a lavra no que se refere ao aproveitamento econômico daquele bem mineral, do subsolo, e, concomitantemente, ou de forma posterior, com relação à atuação do órgão ambiental estadual no que se refere ao licenciamento ambiental, que é um instrumento que discute outra questão, que é a viabilidade ambiental daquele projeto, daquele empreendimento, frente às normas ambientais e às questões técnicas apresentadas na avaliação de impacto ambiental e, posteriormente, a análise dos técnicos do órgão ambiental hoje, pela reforma administrativa da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Com relação ao TAC, eu queria só reforçar que os termos de ajustamento de conduta, eles estão previstos na Lei nº 7.772, de 1980, estão regulamentados por um decreto estadual, 47.383, de 2018, e parte da premissa de que empreendimentos que estejam desamparados do ato autorizativo, no caso, do licenciamento ambiental, que as ações, tanto de recuperação ou a continuidade da operação daquela atividade até a regularização ambiental, poderá se dar. Não é um direito líquido e certo do empreendedor, é uma possibilidade e que o órgão ambiental competente vai avaliar questões técnicas e de oportunidade e conveniência e decidir pela viabilidade de celebração deste termo de ajustamento de conduta. E aqui reforço, mais uma vez, não há nenhum TAC celebrado entre órgão ambiental e mineração em PABRA para a realização de suas atividades. Quero enfatizar e deixar isso aqui muito bem claro a todos que estão nos acompanhando. Gostaria aqui de informar também com relação a alguns dados neste ano de 2024, de uma redução de 49% de supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica foi um valor alcançado pelo Estado de Minas Gerais dentro de um esforço da Secretaria de Meio Ambiente, em especial com a CEMAD na fiscalização e no centro de fiscalização que a Elisângela aqui faz parte, 13% com relação ao Cerrado no que se refere ao desmatamento e é uma conquista extremamente importante para o povo do Estado de Minas Gerais e é reflexo de uma política do órgão ambiental no que se refere à fiscalização, principalmente utilizando de inteligência e serviços de tecnologia de informação, além de planejamento e outras ações. Deputada Bela, a fala final seria essa, eu vou continuar aqui à disposição caso haja mais questionamento da parte de vossas excelências e devolvo a palavra à sua presidência. Muito obrigada. Queria passar a palavra agora então para a deputada Beatriz Serqueira. Deputada, então mais uma vez cumprimentá-la e parabenizá-la pelo conjunto da luta, mas nesse momento pela importância dessa audiência e pela presidência dos trabalhos. Eu quero cumprimentar todos os convidados e convidadas presentes aqui nessa importante e necessária audiência, cada um com seu lugar de fala, de representatividade, e alguns convidados e convidadas já vêm a esta casa há bastante tempo fazer a defesa das pautas ambientais. Então eu quero cumprimentar, me permita cumprimentar toda a mesa através da vereadora Isa Lourença presente aqui conosco, mas são todos igualmente importantes. Quero fazer rápidas considerações, porque eu acho que memória, gente, é sempre um exercício importante, porque sempre quando eu me deparo com uma audiência como essa, dessa importância, mas também da perplexidade de se avançar pouco na proteção da nossa Serra do Curral, eu fico lembrando como chegamos aqui. Eu quero, nas minhas rápidas considerações, lembrar como chegamos aqui. Chegamos aqui porque na hora do governo do Estado finalmente colocar para votação o dossiê de tombamento da Serra do Curral, o governo Zema optou por não proteger a Serra do Curral. Foi nesse auditório, deputada Bela, que em 2021 eu realizei na Comissão de Administração Pública, a primeira audiência na Assembleia Legislativa sobre a necessidade da proteção e do tombamento a nível estadual da Serra do Curral. E desde 2021, então, nós temos atuado, buscado, em parceria com quem aqui na casa faz a defesa das nossas serras, buscado pressionar o governo do Estado. Mas o governo Zema optou por não colocar em votação no conselho pertinente o tombamento da Serra do Curral. É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que continuam a minerar a Serra do Curral. Em diferentes medidas, em diferentes lugares, com diferentes justificativas, minera inlegalmente, o governo não vê, dá um ok para uma mineração ilegal se tornar legal, como a última mineração que foi autorizada pelo Copan. Eu tenho uma vergonha de falar isso. Uma vergonha por Minas Gerais. Uma mineradora autuada em mais de 51 milhões de reais de infrações ambientais, com um parecer de uma consultoria contratada, porque a privatização das funções da Secretaria do Meio Ambiente está em curso, os servidores efetivos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente cada vez menos fazem a sua função de Estado na proteção dos interesses de Minas Gerais, porque são contratadas consultorias. Foi contratada alguma consultoria que deu um ok para a liberação de uma outra mineradora, minerar a Serra do Curral. O governo Zema fez uma opção. A opção do governo Zema foi entre a proteção e a mineração. O governo Zema optou pela mineração na Serra do Curral, ao não protegê-la quando deveria ter colocado em votação o dossiê para a sua proteção. Agora, está judicializado. Judicializado por quem? Pela Tamisa. Por que a Tamisa judicializou? por que ela teve a aprovação da sua instalação na Serra do Curral? Então, vamos de novo. Entre proteger a Serra do Curral, colocar para votação a proteção da Serra do Curral e colocar para votação a liberação da instalação da Tamisa na Serra do Curral, qual foi a opção do governo Zema? Um doce para quem adivinhar. Traz a caixa de doce, gente. A mineração. O governo Zema optou por aprovar a instalação da Tamisa na Serra do Curral antes de votar a proteção da Serra do Curral. E, ao fazer isso, deu legitimidade para que a Tamisa fosse ao judiciário e começasse a questionar no judiciário o tombamento e a proteção da Serra do Curral. Por que a Tamisa fez isso? Porque ela teve os seus interesses priorizados pelo governo Zema quando teve a sua instalação pautada primeiro no Copan. Para isso, pode fazer reunião de madrugada. Para isso, tudo vale. E é por isso que nós estamos aqui em uma luta que nos parece infinita. Não será a última audiência. Nós teremos muita luta pela frente, porque nós queremos que a Serra do Curral continue existindo. E o governo Zema quer que a mineração na Serra do Curral continue existindo. Porque eu não consigo explicar para as pessoas que estão nos acompanhando como que o governo Zema defendeu a liberação de uma mineradora, é a Flowers. Falei certinho? Eu sempre falo o nome errado. Tanto faz, não faz diferença. Se eu falo certo ou errado, está lá no papel que está autorizando. com 51 milhões de reais em multa de infração ambiental, que responde processo, aí o governo contrata uma consultoria que, ao que parece para essa consultoria, pode minerar a Serra do Curral. E assim foi liberada mais uma mineração que estava ilegal, agora, pelo governo Zema. Então, eu fico me perguntando qual vai ser a próxima mineradora a ser liberada na Serra do Curral. E o que mais me espantou, deputada Bela, é que, quando o debate sobre a instalação da TAMISA foi para a Justiça Federal, eu juntei, eu sou conhecida, eu ando sempre com muito papel, é um problema de professora primária, então, a gente anda com o mundo dentro da bolsa. Eu juntei todo o trabalho que nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa, que foram três relatórios de visitas técnicas da Assembleia à Serra do Curral, e entreguei aos desembargadores lá na Justiça Federal. E sabe o que eu sou, Matheus? Enquanto eu estava lá formalmente, como deputada estadual, informando o Judiciário desse trabalho institucional da Assembleia, que era a TAMISA e a GE que iam juntas defender a liberação da mineração da TAMISA na Serra do Curral. Sua resposta, você tem a resposta, porque quando a GE, o governo do Estado, junto com a TAMISA, visitam desembargadores, porque tem uma decisão judicial contra a instalação da TAMISA, para liberar a mineração na Serra do Curral sem a consulta livre, prévia, informada dos direitos do quilombo, porque essa é a discussão na Justiça Federal, inclusive. Está aí a resposta. O governo Zema não se importa com as comunidades que têm o direito de uma consulta livre, prévia, informada. E aí alguém me perguntava lá na Justiça Federal por que o governo do Estado está junto com a TAMISA nos visitando. Porque o governo Zema quer a mineração na Serra do Curral. Muita luta pela frente. Eu quero só compartilhar e finalizar que é uma estratégia de sindicalista, deputada Bela. A gente começa dizendo farei breves considerações e depois vira um podcast. É o caso. Mas eu quero compartilhar o final com vocês, que a gente já tem um trabalho também junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nós, inclusive, fomos juntas em Brasília numa reunião lá. E, recentemente, eu oficiei novamente o presidente do IPHAN fazendo todo um histórico e atualizando todo o histórico da luta em defesa da Serra do Curral e solicitando que a proteção da Serra do Curral como patrimônio nacional sobre os efeitos do seu tombamento deveria ter o seu perímetro ampliado. Nós queremos uma proteção nacional ampliada na Serra do Curral. Nós debatemos isso numa audiência, inclusive, que nós realizamos em 2022, que foi uma audiência para colhermos subsídios da sociedade civil para a proteção ambiental em Minas Gerais. E esse, inclusive, foi um dos resultados. Então, nós também solicitamos que haja, inclusive, visita do IPHAN aqui na nossa Serra do Curral. e fizemos aqui um histórico importante, uma realização de visita técnica. Eu estava procurando a palavrinha técnica pelo IPHAN na Serra do Curral, porque nós entendemos que lá, no IPHAN, também é um instrumento importante para a proteção, porque o IEFA já teve a oportunidade, sabe, gente? Todo mundo que está aqui sabe esse histórico melhor do que eu. Eu sou professora, minha área é educação, teve a oportunidade. e não protegeu a Serra do Curral. E deu condições para que todo esse processo fosse judicializado, que é o que nós nos encontramos. E aí justiça vai, justiça vem, a Serra do Curral continua sendo destruída pelas mineradoras. Então, são as minhas considerações de memória, deputada Bela, para nós lembrarmos que hoje a mineração ocorre na Serra do Curral porque é uma opção política de projeto de Estado do governo Zema. porque, se ele quisesse proteger a Serra do Curral, não tinha liberado a Tamiza, a instalação da Tamiza, a Flowers, porque tem uma atuação direta dos integrantes do governo do Estado nessa mineração, e teria colocado para votação o tombamento estadual da Serra do Curral. Outro dia, quando o secretário de Cultura esteve aqui, eu fiz uma fala, só para lembrá-lo, foi uma fala à memória, eu nem perguntei nada. Eu não quero te perguntar nada, porque eu fiquei três, quatro anos perguntando quando você colocaria para votação o tombamento da Serra do Curral. Agora eu não quero te perguntar nada, porque está aí a resposta do governo Zema. O governo Zema defende a mineração na Serra do Curral, pela prática e por tudo que eu trouxe de memória. Então, no mais, é desejar que a gente tenha saúde e fôlego necessário para continuar defendendo a Serra do Curral. Obrigada, presidenta. Obrigada. Sim, considerações finais. Júlia. Primeiro, me solidarizar com o professor Matheus, que é um dos grandes baluartos, defensores dos direitos humanos e, lógico, também a vereadora Karina, que sofreu uma perseguição lá no Serro, porque a gente tem vivido esses movimentos de perseguições a quem defende, de fato, os nossos direitos.